Muito boa noite, treinadores! Eu sou o Peppa, e eu vou ser o GM dessa sessão que nós estamos começando agora. É a nossa sexta, sétima sessão de Pokémon? Alguém se lembra do número? Pra mim a conta é a sexta. Então tá bom. Então é a nossa sexta sessão de Pokémon RPG. Nós vamos começar aqui apresentando os jogadores. Começando pelo Caio. Oi pessoal, eu sou o Caio e eu tô te vendo com o FAO, o maior treinador de Pokémon dos jogadores de todo mundo. Em seguida nós temos o FAEL. E é isso, o FAEL tá jogando com o Caio. O Caio é um treinador que veio de Alola. Ele tá aqui em canto pra ver se consegue trazer uma liga de Pokémon pro continente lá. E é isso. Depois nós temos a Mariana. Oi gente, aqui é a Mariana. Eu tô jogando de novo com a Elise. A Elise não liga muito pra isso de ser treinadora Pokémon não. Ela quer mais criar Pokémons fortes. E o objetivo dela é abraçar, apertar, morder e amassar todos os Pokémons bonitinhos que ela encontrar pelo caminho. E pra finalizar nós temos o Max. Oi pessoal, aqui é o Max. Eu tô jogando com o Duncan. Ele é um explorador em busca de Pokémons lendários e mitos. É isso aí. Bom, então, vamos dar uma recapitulada aqui do que aconteceu na última sessão. Na última sessão, vocês entraram na floresta de Viridian, atrás de um dos equipamentos dos rockets. Vocês atravessaram, vieram mais ou menos até aqui, onde vocês encontraram ele e terminaram de explorar a floresta. A Elise foi roubada por um monkey e vocês foram lá batendo os coitados. Não acho coitado não. Também não, mas beleza. E isso terminou mais ou menos no fim da tarde. Eu imagino que vocês tenham voltado pra Clareira pra conseguir abrir um acampamento, né? Que é mais seguro do que vocês fazerem isso na floresta fechada. Acho que sim. Podemos fazer isso. Sim. Aham. Bom senso. Bom senso é bom. Uhum. Até porque aqui só tem Caterpíbia que pode. Nada que vai irritar vocês. Ah, eu quero ver esses caras que começam a chocar no meio da noite, começam a gerar uma borboleta. Eu não quero ver eles vão fazer barulho. Aquela luz eles estão se transformando. Eu só queria dormir, né? Mas milhares de bichos evoluíram. Pois é. Caio, você vai pegar o seu metapode pra... Ver se ele abre mais rápido... Eu tenho que pegar lá no... Ele tá no... Eu mandei ele pra... Pro PC. Depois eu pego. Você mandou ele pro PC, tá. Depois você pega. Então beleza. Não tem wi-fi nessa porra de lugar. Não tem wi-fi nessa porra de lugar. Aí não pode... Não vai trazer pro PC, rapaz. Então. Então... O Duncan, que é o mais experiente de vocês... Eu conheci ele como o único que é experiente nisso? Uhum. Ele arma... Ele arma... O acampamento. E conforme a noite cai, vocês tem o tempo aí pra vocês. Sintam-se à vontade pra interagir. Eu vou... Ter uma conversa com o... 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 Que eu acabei de pegar. Beleza. Eu tiro ele da pokebola. Daí eu agacho na frente dele. E vou... Falar olhando pra ele. Então... É... Você gostaria de ficar mais forte? Porque olha só. Eu achei isso aqui. E daí eu mostro a pedra longe dele. Uhum. Então... E daí eu mostro na Pokédex e aponto. E daí dá pra você virar isso aqui. E você não vai mais precisar ter medo das metapodes e dos caterpizes nem de nada. Então... O seu Eevee, ele é modesto, né? Uhum. Ele dá aquela bocejada, ele olha pra pedra e ele dá uma esfregadinha nela. Nossa, eu não tava esperando que ele fosse aceitar assim tão rápido. Então, né? Ele tem ciência do poder dele. Como um pokémon modesto. Eu acho que ele tá só com preguiça. É. Pode ser também. Então... Ele tem uma certa tendência a aceitar esse tipo de coisa. Provavelmente um pokémon mais... Bold teria mais problemas com isso. Provavelmente um pokémon mais pompom. É. Cara, quando ele encosta na pedra eu tento achar onde tá meu celular pra tentar mostrar a transformação dele. Não sei se dá tempo de eu pegar pra filmar. Beleza. É... Então, ele só tinha encostado na pedra. Ele não... Ela não foi usada ainda. Ele parece apenas aceitar. Você vai evoluir ele então? Eu vou. Peraí, 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 peraí. Duncan, segura, segura, segura o celular. Filma aqui. Ah, que? Aponta só na minha direção. Segura aí. Filma. Eu tô lá apontando. O que você tá fazendo, mulher? É... Eu faço um oi pra tela. Eu faço um sinalzinho de vitória. E eu uso a pedra no pudim. Beleza. E daí ele se transforma como um sailor. Ele... 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 Ele se transforma. Eu... Ele... Não... Ele... Você tá gordo! Eu tô mordendo a barriga dele. Um Vaporium, que legal! Mariana. O que? Faz Will Cadê, 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 cadê o Will? O que que é o Will aqui? É o Ernest? É o Will É o Will mesmo Ah, tá, tá Você pode rolar suas próprias defesas se quiser, viu? Nossa Estamos bem, estamos bem, estamos bem Então, você foi Você abraçou o Vaporium, você foi morder a barriga dele Você conseguiu morder a barriga dele Só que você caiu em cima dele Vocês estão dormindo juntos agora, tá? Hoje é o dia mais feliz da minha vida Eu continuo apontando a câmera Ah, tá tudo bem com eles? Eu tô de ombros Ainda bem que eu não fiz streaming disso Então, né Vocês podem cutucar o Vaporium se vocês quiserem Eu digo isso em off Eu não, ele faz as pessoas dormirem Mas ele é bem dora Isso é a cura pra insônia? Vou vender esse Vaporium, ele boceja na frente das pessoas É o serviço Vaporium onde entrega Tá com insônia? Vai na sua casa, ele boceja Você cai desmaiado na frente da sua porta Eu roubo a sua carteira e vou embora Não aceita devoluções Pois é É isso que eu faço antes de dormir o resto da noite A gente tem bag-of-foldings nesse jogo? Pua Não Não Gira umas barras gigantescas Vaporium Ah, é Eu vou soltar meus pokémons lá E vou ficar brincando com eles um pouco Antes de dormir Beleza Então Eu tô preparando um pequeno Como é o final da Você tá procurando o quê? Um pequeno incêndio Por quê? Por causa do barulho da fogueira? Não Essa é a minha maneira de dizer que eu tô preparando a fogueira Ah, tá Então, beleza Nossa, haja pokémon Puta que pariu Haja pokémon A sorte do Fael é que essa Beedrill dele é Ah, ela é um fofinho Caramba A gente fez um circo aqui, né? Tô notando a quantidade de tenda, a quantidade de bicho Então Ei, Kylie Oi? Quer batalhar? Só porque eu tô dormindo, droga Então Conforme vai chegando a noite Você acorda, viu, Mariana? É claro Não aporam não, mas você sim Um x1 apenas se demora muito E acaba a stream Vamos lá Escolha seu melhor pokémon Hum O melhor pokémon Você sabe o qual é? Tipo, é um bird bird Eu escolho você Ah, vamos lá Batalha Emoga, vai Eu dou umas cutucadas na Elise Eu tô Sabe aquela pessoa que dormiu demais Já acordou, tá zoada? Eu tento comer Eu coloco os marshmallows no fogo Eles pegam o fogo Eu continuo olhando pra eles E o Duncan tenta me salvar É isso que eu vou fazer agora Beleza Estão lutando E eu vou apanhar feio Que ele mandou um voador Você acabou de dar um crítico No iniciativa Não É um putt point, né, cara? É um putt point A passiva dele é todo crítico É todo crítico somentado Porque ele tenta crítico Cara, pokémon O único RPG em que PVP é uma coisa legal Sim Esse tem que ser o anúncio Tem que ser o anúncio Tem que ser o anúncio de Pokémon agora Eu acho que meu macro de iniciativa Não funciona com o Emoga Ele dá uns erros muito bugados Cara, o Emoga tá bugado, né? É, o Emoga tava bugado aquela vez Deixa eu abrir da ficha direto aqui Tem botão de iniciativa na ficha? Tem, né? Tem Eu rolo aqui Eu cliquei, eu acho Deixa eu ver se eu consigo rolar Não, dá uns erros muito loucos Então, eu consegui rolar Aqui dá Sintax erro Expected, ponto, vírgula ABS, sale, floor Etc Que bizarro Depois eu vejo esse problema aí Vem Vamos lá Onefoot Bird Comece com Putz, eu não tenho Ah, eu tenho o Taekw ainda Com o Taekw Hã? Ah, só uma sugestão Tira esse monte de bug em volta da gente que tá confuso já Beleza Hum, 15 Foi ruim Imagina que eu errei Qual? Não sei Emolga Ah, eu ia falar 10, mas deve estar errado Ah, aqui fala que ele tem dodge 10 e fight 10 Isso significa que ele tem 20 Beleza, então deve ser 20 provavelmente Tá, sim Eu não sei o que está acontecendo com o Emolga Não é friendly das macro, viu Ele é rebelde Aqui, então O que é estranho é que a gente Eu acho que a gente testou O seu Emolga, tá aí, Caio? Deixa eu pegar Peraí Peraí, peraí Eu acho que a gente testou o seu Emolga E o seu tava de boa Sabe a minha suspeita? O Emolga do Fael tá ligado ao personagem Emolga É apenas um token solto Não, tá ligado Dá dois cliques no token E olha-se lá naquele lugar que fala O personagem dele tá falando o Emolga personagem Eu vou... Tá, peraí Tem um lugar lá no token que é... Qual personagem ele representa? Uma coisa assim Logo debaixo do nome dele Sim, tá Emolga O Fael tem controle deste Emolga específico? Tem Eu acho que tem Eu não sei Não, desse específico Esse token tá apontando Entendeu? Como chama o seu Emolga, Fael? Emolga Emolga É, não ajuda muito Muita dama do seu Emolga Pra uma coisa diferente A gente descobre depois Eu tenho certeza que esse é o problema Absoluta Eu vou remover o... Eu vou refazer o Token do Emolga Que é fácil fazer isso Beleza Beleza Deleza Deleza o Token Mas você errou, tá, Caio? Beleza, eu vou dar um kick attack de qualquer forma ainda Uhum Esse Emolga aqui de baixo Que eu não peguei é o seu Caio Isso Se você puder deletar ele pra não haver erros Eu agradeço Pronto O meu é esse que eu tô mexendo, sabe? Sim Tá Peraí Tenta rolar a iniciativa dele agora Não, deu uma porrada de erro Emolga não tem atributo iniciativa Misk Emolga não tem agility total Emolga não tem iniciativa Misk E pra ele ver Cara, que bizarro Pode achar o Pokémon Glitch É Eu vou fazer o seguinte Eu vou rolar as coisas do seu Emolga hoje Depois a gente Acerta ele, tá? Mas só me dá a permissão de GM por um tempinho Eu vejo o que tá acontecendo Uhum Eu vou acertar a sua iniciativa Que o valor que era Bem Enquanto isso eu dou um quick attack Errei Ah É verdade Por enquanto Deixa eu só avisar Que a gente vai Eu tomei uma pequena decisão administrativa aqui Que a gente vai fazer o seguinte Ainda que o quick attack Possa ser usado como reaction Ele vai ter que ser usado realmente como uma reação, sabe? Você vai ter que dizer Ao que que você vai reagir Nesse caso você pode falar que você vai reagir a um ataque Só que os dois acontecerem ao mesmo tempo Que é só pra dar um dinamismo mais legal pra batalha Tudo bem? Beleza Pode ir, Emolga Ah, Emolga usa o quick attack pra Caso ele seja atacado, ele ataca também E ele vai dar o Thunder Shock Esse daí é o Emolga do file É o missing number Caralho Ai Caralho Ai, ai, ai One Point Bird encontrou seu inimigo natural Foi 13 dano Beleza Então, vamos lá O dano foi 13, né? É Uhum One Point Bird Você consegue! Eu sei! Pô 13 seria 28 dano do critico é mais 2 ou é mais 5? Mais 5 Só que tem mais 2 no caso do... É pra ter mais 2 do flying Ah, é mesmo? É elétrico Então foi 15 de dano Então eu estou staggered Tá staggered Não é justo, eu preciso fazer um Pokémon forte contra o meu! Mas você que pediu a batalha! Sim, mas você pediu a batalha! Mas você sentiu a batalha pra outro! Ai, você não está staggered não Você está... Deized só Só Deized Beleza É, porque foi 15 de dano Então daria 30 Ah, tá, 15 de dano Então eu pedi a 0-15 Beleza Então, tomei um super choque E eu vou bater de novo com o Take-All E se me atacar, eu dou um quick attack Então, Take-All O Emolga pode atacar Caralho, o Buck vai atacar o azar Não funcionam os ataques dele também É, o seu Emolga vai ser refeito, Fael Não, eu gostei, ele tira 20 Olha só Adorei o Buck 12 de dano Meu Emolga é especial Caramba Cheater Mas ainda assim você tomou um de dano Gente, esse Flatlin tá com ódio de ter encontrado o Penil Eu acho que você tem que chamar o Flatlin de Red e o Emolga de Blue Entendeu? E pinca o Emolga de Blue Aham Flatlin O Emolga te atacou, você pode usar sua reação Beleza Não acerto É difícil, o Emolga é muito rápido O Emolga é muito rápido Pode ir Emolga A quick attack No ataque dele e... Thunder Shock Se tirar 20 de novo, eu paro Não, não, não Agora eu estimo Se tirar 20 de novo eu vou aí roubar seus dados Pode ir Flatlin Eu penso assim Esse Emolga é muito ágil Preciso combater a agilidade dele Eu falo Flatlin Ah, um Out Atac O que é que é ataque? Ah, tá Deixa ele rolar o ataque dele que eu já rolo o seu aqui Uhum Um 6 Um 6 Um 6 você pega Tá aí o ataque dele Acho que tu pegou também né Pegou Foi 7 de dano Cara, esse Emolga tá resistente Eu acho que eu caí Não, tomei Foi 7 de dano né? É que você deu um Out Atac Você perde defesa Você perde defesa Sim Mas eu perco a defesa pra acertar Ah tá Ah tá Sim, sim É Mas foi 7 de dano É, você tomou 7 Você tomou... Você tá based só Tomou 1 Beleza Beleza E a preparação Que que ataque se ele me atacar? Beleza Emolga Preparação Chet, vocês tão torcendo pra quem? Haha Pro Vaporeon Ah, eu também estaria Ele é tão gordinho É... Que que ataque se o... O... Ih, se o... Bichinho atacar Inclusive eu te bati agora Você me atacou Pera, como funciona isso? Se você me ataca eu te ataco? É Vambora Vambora Tá funcionando Eu já me perdi Mas vambora Beleza Novamente Tango Oh falso, eu não tenho outro ataque não O atrevador Emolga Eu não sei se meu kick attack é onde que ele tá mais, mas... Então deixou aqui O kick attack do emolga é mais forte que o meu kick attack? É porque o emolga é mais forte que você, porque ele é forma única Ah, entendi Sim O seu evolui três vezes É Mas a gente começou a errar tudo agora Agora... O feitiço virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Só que você pode usar o seu kick attack agora E o emolga pode reagir com o kick attack dele Sim A gente tá reagindo na reação, isso tá muito louco Sim Ah, rola aí, Pé, porque eu não consigo Tô, tô, tô rolando aqui Falei mal, pai, tudo isso será arrumado E o seu kick attack Cara, você tá parecendo um partido de tênis, véi Fletchling Tente Tente Coisa ser outra habilidade, go! Peraí, que eu tenho que habilitar Por esse 18, isso é contra o que? Isso é perception? Contra a will Contra a will É Engraçado que o Marco de Defensa aparece Eu rolo a will, aqui eu... Eu acabei de rolar, vê se você tá conseguindo rolar o will Não, também não funciona Também não funciona, né? Mas ele resistiu Eu imagino que você tá guardando o seu kick attack, né? Se o kick attack faz, ele faz alguma coisa ainda Não, peraí que esse aqui deu uma mensagem diferente, deixa eu ver Não, também não funciona É erro, é falta de coisa Hum Eu... Não, ele não tá somando nada nesse teste aí Mas rolou pelo menos Ele não tá somando nada É falta de pre-marci É, tá com problema aqui chamamos Eu vou refazer a ficha depois Relaxa Ah Eu já perdi o... Quem que tá o turno Tá o seu Você pode atacar Ah, o kick attack tá sempre na... No ataque O seu quick attack tá sempre reagindo ao quick attack dele Porque o quick attack dele vem primeiro Porque ele tem vantagem na iniciativa Beleza Chat, vocês entenderam isso Tá na shock Agora pegou Talvez eu tenha caído, eu não sei Acho que ainda não 14 Mas eu tô com... Foi 10 de dano Ai Foi 25 Você só tá... É Foi 10 de dano, você tá staggered Você tomou quanto de dano? 10 de dano... Quanto foi? Então eu tô staggered ou eu tô daized? Entendi Eu tô staggered É, foi por 10 Foi por 11 Na verdade Beleza, beleza Agora ele tá ficando fraco mesmo Droga É difícil apertar Pokémon elétrico com Pokémon voador Beleza Preciso trocar de Pokémon Mas se tem outro Pokémon de água aí Não vai dar muito certo É x1 só Nada, é x1 Vou trocar de Pokémon Droga Ai voou até o fim Taiko Ah, eu tenho quick attack também naquela hora, né? É, sei Vou rolar o quick attack daquela hora Ah, mas tá... Todos nós estamos ajudando hoje Tá difícil É É Hahahaha Sua vez Isso é Moga Thunder shock Acertou Uh 17 Essa só tomou 1 de dano Tô ficando muito machucado Droga, isso é difícil de voltar Daqui a pouco o Moga vai resistir ao seu combate Novamente Taiko E prepara o quick attack Uhum Uma hora ad vira um 20 Acertou Cade Acho que ele não é dano Ai... Tô bom dano aqui Foi 6 de dano, não foi? Foi Hum EmOlga, você, tomou 1 de dano E você está Dei Ta Tá, é uma coisa, vou continuar... Tá, de choque! E... Você tem direito a sua reação? Então eu rajo também Beleza, só ver aqui o toughness Você caiu? Eu caí? É, eu diria que você pode usar a sua reação Porque os dois acontecem ao mesmo tempo Cara, você pode tirar um 20, eu posso tirar um... É, eu bloquei a rola aí Peraí, é... Só um segundo... Cai, tira um 20 que eu rolo um aqui Não, eu tirei um 3, acertei ainda É, você acertou? Quase! Mas o Emolga foi o vencedor Parabéns pro Emolga Pô, Emolga E eu já corro lá no hall Caramba, Faw, você lutou muito bem O One Punch Bird é realmente forte Se você tivesse faltado no Pokémon que não era forte contra o Valdor, você seria perdido Volte, One Punch Bird! Mas... Bom, na próxima vez a gente manda um Pokémon igual, então Pode ser, os dois PJs Perfeito Cara, eu não quero ver isso Eu já comi 15 marshmallows A comida mesmo Agora eu tô mordendo o rabo do Vapor e voltando a dormir O Vaporão volta pra Pokébola O Pompom bota o Vaporão na Pokébola e daí eu durmo usando ele de travesseiro Ah, vai O Emolga vai chamar o Ponte Pau, Kaeli Oi, só por ver das dúvidas O que vocês tão pensando em fazer mesmo? Agora? Dormi Não Semana que vem Ah, a gente tem um plano de semana que vem Não sei ainda, não pode gerir semana que vem A gente tinha que fazer alguma coisa semana que vem? Tipo Eu sei porque que a Elise tá numa jornada Eu sei o que que eu tô procurando Eu ainda não entendi o que que vocês dois querem Ah, é o nosso plano de vida, é isso? Como eu disse, semana que vem Onde vocês se veem daqui a cinco anos? Bom, eu vim de Alola A Liga Pokémon lá ainda não tá exatamente estabilizada Mas eu gostaria de aprender bastante aqui E poder fortalecer ainda mais a Liga de lá Tá, e você tentou se informar sobre isso aqui? Eu assisti a Liga Já é, deve servir pra alguma coisa Mas eu imagino que... Você quer ir disputar na Liga? Ah, algum dia Primeiro a gente precisa conseguir as Insignies Ah, então pelo menos isso você sabe Lógico Eu quero pegar todos os Pokémons e todas as Insignies Tá, então vocês sabem pra onde a gente tá indo, né? Pra Viridia? Eu tiro um mapa assim Bem, depois da Floresta de Viridia Chegamos até de Pilter Lá fica o Ginásio de Pedra, não é? Isso! Talvez a primeira Insignia de vocês Vocês sabem quem vocês vão enfrentar? Não conheço muitas coisas daqui de canto Os treinadores são fortes? É! A não sei que o nome dele seja Bruno Acho que sim Não entendi o verdadeiro Não entendi o personagem de Niel Tá Só pra saber mesmo Boa sorte pra vocês Valeu Você não vai lutar? Eu me retiro pra dormir Hã? Que? Você não vai lutar contra ele também? Pegar a gente em seguida Ah, eu vou Mas eu não vou participar da Liga Pô, você leva jeito Você capturou sozinho aquela Qual era o nome daquele Pokémon mesmo? Era o Niddle Queen Niddle Queen Tá, mas eu não gosto de sair lutando com os Pokémon por aí Só pra provar quem é mais forte Os Pokémon gostam? Ah, se eles gostam, beleza Mas eu não Ok Eu não sou contra Nem tampouco, é por favor Muito pelo contrário Exatamente Obrigada O fato de se sentir meio pra baixo Porque ele perdeu, né Ele senta num canto, assim Pega a mochila dele Lembra de uma coisa importante Você senta no canto É, rodeado por todos os Pokémons do seu oponente É, cai Meca no C4 Você pode ter vencido no duelo Mas eu tenho uma coisa que você nunca terá Ah, o quê? Eu enfio a mão na mochila Tiro um pedaço de papel e falo Um autógrafo Da Violet Não O que é ela? O que é ela mesmo? Você viu ela lutando? Ah, campeã Claro Pô, parabéns, Fal Meu máximo pra você Assim, todo feliz Fal, você viu um caderno Escrito Não O que? Cara, eu tenho certeza que todos os Nunes que estão vendendo no Ebay nesse momento são verdadeiros São autógrafos verdadeiros dela Eu olho aquilo assim, tipo Ahn Uau, você tem o autógrafo dela Parabéns, Fal Ok Como era o nome dela mesmo? Violet Não Tá A letra dela é estranha Como assim eu olho pro papel? Cara, tipo Aquela Tipo de anime, sabe O personagem em preto e branco Com umas ondas saindo no rosto dele E no chão, assim Sabe? Sim Ah É o belotógrafo Eu ainda vou conseguir ir onde vir Ei, Fal Me dá seu autógrafo Eu tô meio Aquela cena Indo no chão, sabe Aquelas ondas na minha cabeça Em preto e branco ainda, sabe Tipo Você tá colorido Eu tô preto e branco É basicamente isso Ah, eu acho que o Fal pifou É, Lúnia? Você tá acordado? Eu viro pro lado Rio de alguma coisa De uma maneira malvada E continuo dormindo Oh, droga Eu achei que ele precisava de um abraço Pokémons Abraço coletivo Isso pode ser gostado Com o filme do Pokémon Quando eles reviveram o Ash Eee, todo mundo pulando Dá um Bandershock nele Funciona melhor Funciona bastante com o Ash Eu não sou malvado Talvez o Vidrio seja Não, isso é bravo Mais um jab Ei, não fica assim, Fal Eu tenho certeza que daqui a alguns Meses, provavelmente A gente vai estar forte o suficiente Pra poder enfrentá-la E aí você vai poder pedir Um autógrafo à altura Quero ver ela recusar Quando você estiver vencendo ela Eu passo Pega a mão na frente Eu chacoalho a cabeça Vou pulsar Coisa da minha cabeça Assim Eu faço Eu pecho a minha mão Faço um punho Assim Não Eu não apdei o autotráfico pra ela Eu irei vencê-la É, Fael e Caio Vocês tem knowledge De Pokémon League Não tem? Sim Eu tenho no Kota Gerais É uma League Seriamente Então beleza Então rola aí Fael, por favor Pera aí Que é só o personagem Que tem O player Não tem Uhum Não Isso daí ninguém tem É coisa que eu inventei Ah Fael Você sabe que até duas ligas passadas Apesar da Violet ser uma das grandes favoritas Sempre pra vencer a liga Né Ela nunca tinha vencido Ela era sempre derrotada por um rival dela Que foi na última liga Antes dessa daqui Foi a primeira vez que ela conseguiu derrotar Antes da que vocês viram, né Foi a primeira vez que ela conseguiu derrotar esse rival dela Quem que é o rival dela? Todo mundo dizia É... Então O rival dela Não tem um nome ainda Beleza Meu Deus Os cartórios permitem isso? Eu não tava esperando que vocês fossem cruzar com essa informação tão cedo Eu não tava esperando que fosse ter cartório no mundo de portão Então Então por enquanto nós não vamos nos referir ao rival dela pelo nome Aquele que não pode ser nomeado Ou você pode pedir pro chat nomear o rival O chat pode nomear o rival Cara, vai chamar... Vai chamar babaca Vai chamar... Pericleito Pericleiton rasta Pericleiton rasta Pericleiton rasta Tipo, esse... Faz-se como ver... Ah, como? Ela era o que? Metida? Reservada? Ela era... Ela sempre foi chata Ela sempre foi... Gary motherfucking Oak Saquei Ela só piorou A partir daí Bom, Fal Tudo bem que você talvez não queira pedir de um autógrafo dela Mas quando ela estiver de joelhos sobre você Talvez ela queira um autógrafo seu Então se anima aí, vai Pode deixar Eu já tô animado Eu tô naquele... Sabe que ele... Tira essas coisinhas aqui Eu não consigo tirar Porque eu fiz Eu não consigo tirar Eu não consigo tirar Eu não consigo tirar Eu não consigo tirar Essa marca, cara Eu já tô com aquela... Ela fez muito grossa Gostaria de avisar que o nome do rival é Pericleiton rasta Passivaldo Voa Gente, só tá piorando esse nome Gente, só tá piorando esse nome Eu já tô com aquele... Na testa, assim, sabe Pode deixar Eu ia derrotá-la Não se faz isso com um garoto? Não se nega um autógrafo para um garoto dessa maneira? Anotado Pericleiton rasta Passivaldo, é isso? Ferrou Passivaldo Passivaldo Tá certo Eu não acredito que você vai fazer isso, cara Ele vai ter um apelido Deixa eu chamar ele para um apelido O grande campeão da Liga Pokéball Esse é o nome que o professor Carvalho lembra dele Pericleiton Aquele menino lá O Pericleiton Coutchulo Com certeza Com certeza o apelido dele vai dar mais... Você dá mais três sobrenomes para ele Simplesmente porque... Fuck you, sabe? Seu nome já acontece o suficiente Vamos piorar Bom Tudo isso acontece Vocês vão dormir, né? Nessa noite Acontece uma coisa muito estranha Todos vocês têm o mesmo sonho Nesse sonho Vocês estão num lugar que vocês conhecem Vocês veem Esse Grant aqui Colocando o equipamento Que vocês acabaram de... Recuperar Depois de um tempo Enquanto ele olha o celular O equipamento ativa No que ele ativa Tem um clarão gigante É até difícil de vocês enxergarem E quando vocês voltam a ver Aparece uma pessoa Que não estava aqui antes Alguém que parece ser um cientista O cientista O cientista corre Até o... O Grant E fala Em que ano estamos? Em que ano estamos? O Grant meio assustado, né? Porque isso não é uma coisa Que se pergunta muito menos aos berros Ele dá uma gaguejada 2012 Aí ele Caramba Quatro anos O que você está fazendo aqui? O que diabos é isso? E ele olha o equipamento Ele pega o Rocket E começa a balançar muito ele E fala Seu bastardo Vocês realmente não vão fazer isso E empurra o Rocket Pegando o telefone dele O Rocket se assusta E vai embora Meu Deus Ele pegou o Rocket Conforme o Rocket Vai embora O cientista tenta pegar O equipamento Que vocês Resgataram Né? Que já estava ativo Só que nisso Começam a aparecer Os pokémons elétricos E eles dão um choque Na direção do Rocket Do Rocket Do cientista Do cientista, desculpa O cientista dá uma Recuada Percebe que ele provavelmente Não vai conseguir Pegar esse equipamento E sai correndo pra baixo Com o celular na mão Logo depois de ver tudo isso É como se vocês Levantassem voo E vocês acordam Na manhã seguinte Com uma impressão Muito estranha Pra vocês Nada disso Parece ser um sonho Pra vocês Tudo isso parece Uma lembrança Isso Aquele local Onde o cientista estava Foi o mesmo local A gente encontrou Em Moga Os Pikachu Foi Foi o mesmo lugar 2012 é o ano Que vocês estão Gente A gente está tomando café da manhã Levando o rosto Aqui e tal Em uma bacia de água Vocês assistiram aquele filme De volta para o futuro Alguma vez? Eu falo com alguma coisa Com a boca cheia de comida É isso que eu falo Aquele que tem O Dr. Butterfly Que volta do passado Com Toda uma bicicleta Esse não é o ET? Posso estar confundindo Bem Em todo caso Eu tive um sonho Que lembrou muito esse filme hoje Envolvia os hemólogos E tudo mais Tinha um cientista Bem estranho Sim Tinha um cientista Você viu o filme, né? Não Tinha um rocket também É, isso mesmo E o mais estranho É que parece que Que roubou alguém Não foi o rocket Mas sim o cientista E depois eu fui Foi tão legal É, foi estranho Tá, porque a gente Teve o mesmo sonho Eu acho que é porque A gente é amigos agora Ah, pode ser Será que tem algum Ganhado sinógeno No local aqui? Eu tive um coffee? Faz tempo que eu não vejo um Ou, às vezes Esses negócios aí Que a gente está pegando Pode estar mexendo Com o nosso cérebro Eu cutuco o Duncan Bom dia Você sonhou com um cientista E depois você voou? Eu dou aquela olhada assim De canto de olho Para a Elônia Para a Elônia Eu não voei Eu estou pensando assim Eu sei que não foi completo Você Está começando a treinar Pokémon psíquico? Não A gente foi discutir Os sonhos hoje E todo mundo parece Que teve mesmo Então eu fui ver Se você também teve Significa que a gente Também é seu amigo Pego o Duncan Yeay Eu levou o negócio Do Duncan Tá, mas falando sério Agora O que tipo de coisa causaria isso? Drogas Drogas pesadas Pokémons psíquicos Tem pokémons psíquicos nessa área? Pessoal? Talvez seja melhor, hein? Olha e volta empolgado. Butterfreeze são pokémons psíquicos. Ah... Aquele pokédex que o mestre sugeriu. Pode ter sido algum equipamento ou um pokémon fantasma também. Eles também fazem sonhos, mas fazem mais pesadelos para poder comer. Quando vocês abrem a pokédex, o que vocês sabem é que a Butterfree apesar dela ter golpes psíquicos, apesar dela ter poderes psíquicos, não costuma ter tanta influência assim em pessoas. Certo? Pokémons psíquicos nessa área não tem. Psíquicos mesmo. Pokémons fantasmas podem ter. Eles não são exatamente bem catalogados, eles aparecem em lugares estranhos. Eu cavoco meus bolsos, etc. Puxo a pokebola e chamo a Lumina. Ela é um pokémon psíquico. Ah... Lumina, você tá sentindo algum pokémon psíquico aqui em volta? Ela se concentra. Se concentra. E aponta para si mesma. E diz que não, que fora ela não percebe nenhum. Que estranho. Pokémon sonham com o Marips? Pokémon sonham com o Marips? Pokémon sonham com o Marips? Uh! Ahn... Acho que não. Mas os pokémons que estavam pra fora da pokebola eles estão meio agitados, tá? Ah, pessoal, o que houve? Dá uma... Juntada neles. Vocês pra casa tiveram os mesmos sonhos que a gente? Mariana, você pode rolar um pokémon habits. Vamos rolar pokémons coelhos. Ahn... Beleza. Parece... 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 Que, de certa forma, o que atuou... Sobre eles aqui, e talvez vocês também, foi realmente a obra de um pokémon. Então... Ou ele se moveu muito rápido daqui... Ou você não sabe o que aconteceu. Que provavelmente foi um pokémon psíquico. Nossa... Eu falo pras pessoas, olha... Provavelmente foi o pokémon psíquico que fez isso sim, mas... Ele deve ter ido embora bem rápido. Eu não faço ideia que o pokémon faria isso. Mas você quer transporte. Talvez ele tenha se transportado aqui não. Vem embora. Tem abras pra quê? Não. Mas... Bem, gente, eu não grava a floresta logo de uma vez. Vamos pra não sojar meus shorts. Ah, pode ser. Ok... A gente já terminou de explorar ela. Já, né? Já. Eu vou desmontar as barracas. Enquanto eu faço isso, Pep, eu vou olhar em volta do acampamento, ver se tem algum... Algum rastro estranho? De um pokémon que não seja desse local. Beleza. Pode rolar o seu... Coison. Oh, tristeza. Seu perception. Pera aí. Cara, eu nunca me acho aqui. Achei meu personagem. Ah... Persu... 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 24? Tá. Max... É... Conforme você vai recolhendo as barracas... Você percebe... Nessa árvore aqui... Alguns pelinhos verdes. Eu junto eles. E depois vou dar uma olhada pra ver se eu identifico. Mas eu tenho a impressão de que eu nunca vi isso antes. Você nunca viu isso antes. Eu sei que isso não parece certo, nem ético, e talvez alguém já tenha tido problemas com isso antes, mas... Dá pra colonar o pokémon pra descobrir que o pokémon não era? Você sabe que a clonagem, ela vai até um certo processo. Até um certo ponto. Aliás... Não, você não sabe disso. Eu acho que eu não sei disso. É. Bem, clonar não é legal. O que aconteceu com a Meryp Dolly? Hum... Não, eu realmente não entendo muito dessas coisas. É por isso que a gente faz produção em massa de pokémons. Pois é. Eu chacoalho a cabeça que sim e aponto pro Pokéball Godito. Talvez a Elise saiba alguma coisa sobre essas clonagens. A Elise, você consegue identificar os pokémons pelos pelos? Se tiver um... Bom, eu posso tentar ver a olho nu, mas se tivesse um laboratório era mais fácil. Eu rolo o que, Peppa? Pokémon Habits ou Bridging? Nesse caso eu vou pedir pra você rolar Treatment. Porque você vai tentar ver as coisas de um jeito mais específico. Mas a sua sugestão é uma boa, esperar o laboratório. Não se esqueçam que vocês estão com um negócio aí pra entregar pro professor. E você pode pedir o laboratório dele pra isso. Tá. Eu dei uma olhada inicialmente. O que dá pra descobrir a olho nu. É muito difícil descobrir porque... Não é uma coisa muito comum, sabe? Não é tipo... Pra você simplesmente identificar pelo tipo de pelo, é muito complicado. Mas tipo, se ela levar em consideração... Ah, quais pokémons psíquicos possuem pelos dessa maneira... E são verdes. É. Então... Mas e se não for Shiny? Aí ferra as cons... Eu levo isso em consideração também, tá? Aham. Essa é uma das possibilidades. Provavelmente a única coisa que ia vir à cabeça dela é um Espion. É um Espion Shiner, aquele troço horroroso. Meu Deus do céu. É. Mas é difícil imaginar o que um Espion Shiner tá fazendo na floresta de Viridian, que não é nem lugar deles, né? Pode ser que ele tenha sido abandonado. Coisa e tal. Elisa, e se for um Exeggutor? Desde quando o Exeggutor tem pelo? Tinha pelo no ovo? Pelo verde, aparentemente. Tava brotando. Só tô dando sugestão. Bom, era melhor a gente poder ver o do Professor Carvalho. Ah, a gente vai ter que voltar querendo ou não pra entregar a antena. É. Vamos lá pra Viridian. Então, claro. Se querem fazer um bolão de se ele vai acertar o nome de alguém, eu acho que o de ninguém. Só do Pericleide lá. Não tem uma aí. A gente poderia usar crachás. Ou é uma boa. Vamos trocar os nossos crachás e ver se ele nota. A gente pode ir com um nome diferente cada vez. Quem vai com o nome de Elise? Cara, eu vou com Pericleidon. E eu boto o crachá de Elise no Duncan. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu tô começando a pensar que pode ter sido um Haltz. A cor original do Haltz é verde. Ou um Maquilion. Ou um Gaidevoir. É psique. É verde. Pode ser um chato. Pode ser um chato. Você pode estar vendo o fim da pena dele, não pelo. Pode ser um chato. Eu odeio chato. Ele é muito esquisito mesmo. Eu sou treinador de Pokémon com menos conhecimentos de Pokémon que existem. Pode ser até um sigiliche. Aquele bicho tem todas as cores do mundo. Pode ser um chato. Não. Bom, só se ele... Dito é feito de gosma. Mesmo ele transformado? Agora... Olha, eu nunca arranquei um pedaço de um Dito depois transformado. É. Inclusive, vocês estão ficando bem freaks, viu? O que acontece comigo antes de eu tomar café? Todo mundo sabia que era isso que ia acontecer. Então, né? Bom, vocês voltam pra Viridion. O Professor Carvalho. Está junto com a oficial Jane. Ele... Ah, bom dia, crianças! Ele olha assim pra Elize de cima abaixo. Acha o crachá. Pericleiton. Olha pra mim de cima abaixo. Elize! Cara, se tem alguém que usa drogas pesadas, eu espero que não a gente não. Né, Toque? A primeira pergunta que ele faz. Are you a boy or a girl? Aham. Ele deixa você dar o nome do neto dele, cara. Então... É... E aí, vocês conseguiram completar a missão de vocês? É... Sim. Professor, se não tiver muito problema, a gente pode usar seu laboratório. Aparentemente a gente encontrou... Não vou ficar lá que a gente encontrou pelo, espera. Ah, aparentemente a gente teve... Traços de um Pokémon estranho que a gente não sabe o que é e queria saber. É, isso aí. A oficial Jane fala pra vocês. Bem... O professor Carvalho, ele não tem um laboratório aqui em Viridian. Mas vocês podem usar o laboratório da polícia. Eu posso dizer que vocês estão a nosso serviço, porque vocês realmente estão. Bom... Pode ser. Querendo ou não, o objetivo de a gente tentar descobrir o que exatamente aconteceu tem a ver com os rockets. Uhum. Um... Ok. Vamos até lá. Deixa eu ver se eu não arquivei o laboratório. Não, não arquivei o laboratório. Só até passando sábio uma vez na vida. Vocês chegam no laboratório da polícia. O professor Carvalho se retira... Aliás, se retira não. Ele fica do lado de vocês examinando o negócio que vocês trouxeram. Mariana, tem um microscópio aí pra você poder analisar esses pelos. Tá. Vou tomar meu tempo analisando. Você vai dar um take 20? É. Imagina. Tá. Mariana, você viu uma coisa muito bizarra. Uma coisa que você nunca viu na sua vida. Esses pelos, eles parecem ter muitas células de Pokémon. Elas são diferentes de células humanas. Mas tem uma... O microscópio que você tá usando aí, ele é muito potente. Né? Você consegue distinguir algumas das organelas maiores. Hum. Só que tem uma aí que tá muito bizarra. Porque é como se ela pulsasse. É como se a célula inteira pulsasse junto com ela. É como se ela crescesse e diminuísse até sumir. Você nunca viu isso na sua vida. Você tem certeza que não é de nenhum Pokémon que você conhece. Uau! Mas não dá nem pra dizer o tipo ou nem nada, Peppa? O tipo... Você nota que tem... Que... Ele tem algumas células aí capazes de... De... Emanar poderes psíquicos. E você vê... Cloroplastos nessa... Nessa célula. Uau! Eu chamo as pessoas pra mostrar o... E boto todo mundo pra ver o que eu tô vendo no... No microscópio. E falo... Olha gente, isso é incrível! O professor Carvalho olha pra você e fala... Pericleiton, quer ver uma coisa mais incrível ainda? Eu devia ter escolhido esse nome. Fala, professor! Ele pega o equipamento que vocês trouxeram pra ele... E se vocês lembrarem, o Fall disse que tem partes biológicas e mecânicas nele. Né? Ele tira uma pequena parcela da... Da parte biológica só pra analisar. E coloca no microscópio. O que todos vocês veem... É que da mesma forma... Apesar das células aí serem muito diferentes do... Vista no microscópio... Ela tem a mesma organela. Nossa! Que vibra, que aumenta e diminui... E parece até sumir. Diminui até parecer sumir. Uau! O que a gente tá olhando? Isso são as células do que a gente achou. Eu nunca vi nada fora parecido. Assim. Mas dá pra dizer que o Pokémon tinha poderes específicos e provavelmente de grama. Uau! Células são assim! O professor Carvalho diz... Então, Pericleiton... Você está quase correto. Só existe um pequeno erro. Ter escolhido esse nome? Mas... Foi sua mãe que escolheu! Não apunte! Enfim... É... Apesar da célula ter a mesma organela estranha... As células desse... As células disso aqui... Que eu nem me atrevo a chamar de Pokémon porque... Faltam muitos... Muitas organelas pra que seja considerado isso. As coisas aqui são muito diferentes. Parece algo muito mais sintético. Não tem nada a ver com as células... A não ser... Por esse... Essa coisa estranha que aparece e desaparece. Não entendi nada. Ahn... Tá. É mais ou menos o seguinte. O pelo... Vocês veem organelas típicas de Pokémon. Sabe? Vocês veem ali as coisas... As coisas bem diferentes do que teriam em humanos que são... Identificadas clássicas de Pokémon. A outra... Que ele tirou do negócio... É como se faltasse tudo isso. É como se fosse uma célula crua... Só com esse negócio que parece e desaparece. Uhum... Entendeu? Nossa... Ela não pode ser dita como uma célula de Pokémon. Ela é um negócio... Parece que sintético. Podemos chamar de... Informação biológica de Peris Clayton? Será que o Eric descobriu? Eu olho feio por falta. Acho que sim! E o professor Carvalho... É a minha primeira descoberta científica no nome errado! Lá se foi meu boy. Maldito de Peris Clayton. Eu não gosto da minha vida! Mas agora o nome é organela de Peris Clayton. Não tem os tubos de... Valfite? Cara, eu vou patentear vários negócios em nomes bisonhos. Porque eu sempre vou vir pra esse laboratório aqui com nome diferente. Beleza! É... Ele diz... Então... Crianças... É... Eu vou fazer mais algumas pesquisas aqui. E qualquer novidade pode deixar que eu informo vocês. Professor, você teria ideia de quem... De qual laboratório conseguiria fazer uma coisa tão avançada quanto replicar essa célula? Olha garoto... Sendo sincero com você... Senhora boy agora! É... O maior problema... Disso tudo... É que... Eu não imagino porque uma pessoa teria interesse nisso. E eu imagino que vocês saibam onde eu tô querendo chegar. Não. Sente que... Bom, sempre que não existe um... Estudo científico... Com... Ênfase em melhorar a vida das pessoas... Você pode ter certeza que tem mão dos rockets. Ou seja, isso aqui foi pensado pra ser uma arma de guerra. A úspia dos rockets? Eu não sei exatamente se foi pensado pra ser uma arma de guerra. Mas... Talvez isso daqui tenha... Ação... Tenha... Um papel muito maior no plano deles. Foi tudo isso que vocês encontraram na... Ah... Não sei se faz muito sentido. Por que os rockets iriam querer que a gente visse aquela cena? Às vezes não foram os rockets. Às vezes foi assim pro Quiloma Misterioso. Do que vocês estão falando exatamente? Ah... O senhor assistiu o filme... De Volta Para Futuro, professor? É aquele com... Duncan McCloud... E... E o menino do AT? É... Que essa deve ser memória do pessoal pro filme, né? É isso. E o Capitão América, né? Dirigido por... Poitinho Tarantino. Poitinho Tarantino. Poitinho Tarantino. Claro, claro que vi. Extremamente famoso. Tivemos um sonho que lembra um pouco esse filme. Todos nós, ao mesmo tempo. Vocês estavam numa bicicleta a 88 km por hora quando um raio atingiu a torre? Não exatamente. Mas quase isso. Por favor, elaborem. Mas a gente sabe que não tá alguém que o senhor não deixa. Oi? Bem... Nós encontramos esse negócio... Mostra pra ele o... O bastão lá. No meio de uma floresta tiferidiana. Nosso sonho era como se nós estivéssemos lá, mas no passado. E surgiu alguém. Uma espécie de cientista. E ele surgiu e perguntou para o Rocket em que anos eles estavam. Aí ele roubou o Rocket. Mal caráter dele. E aí meio que acordamos. Bem, crianças. O que eu vou dizer para vocês aqui é completamente extraoficial. Porque... Eu não tenho como comprovar isso ainda. Pelo caráter complicado desse tipo de pesquisa. Mas... Vocês viram uma parte da célula surgir e aumentar e depois diminuir? Até desaparecer, não? Sim. É, alguma coisa sim. Bem... Eu não sei se vocês sabem disso. Mas... Existem lendas que... Dizem que alguns pokémons são capazes de viajar no tempo. Ou até... Ter efeitos sobre o tempo. Ter efeitos sobre o tempo. Ah... Uau! De certa forma, eu acredito... Que... Essa organela aparece porque ela está fazendo uma varredura no tempo. Então, a partir dela, é capaz de chegar a qualquer tempo e não espaço. Então, você quer dizer que a organela de Peliclayton... Ela está... Agir em várias dimensões de feio do tempo? Eu dou um croc no Falcon quando ele fala organela de Peliclayton. Para Peliclayton! Bem... Como eu disse, tudo isso é em caráter extra-oficial. Porque... Não há como comprovar nada disso. Não tem nem como eu te dizer que, na verdade, linhas alternativas de tempo são... Seriam outras dimensões. Eu... Acho que nossa física não está tão avançada assim nesse ponto. Mas... Isso me chamou muito a atenção porque, como eu disse para vocês... Eu voltei no tempo. Hã? Aquele dia no laboratório. Ah, sim. A gente... Eu olho assim para um lado e para o outro e eu estava achando que era só viagem na cabeça dele. Eu penso para mim mesma, sabe? Mas aparentemente algo pode ter acontecido. Ah... Supondo que seja possível você viajar no tempo. Ah... Isso traria algum problema para as pessoas que fazem essa viagem? Ou... Você poderia matar o seu avô e ainda assim você nascer? Talvez se você se tornasse seu próprio avô, isso seria possível. Que horror! Eu não quero ser meu próprio avô! Você parece um garoto sábio, Peliclayton. Cara, eu estou começando a me assustar. Eu estou achando que o nome do meu avô vai ser Peliclayton. Eu não tinha pensado em... Eu não tinha pensado em... Eu não tinha pensado mesmo com isso, cara. Ah, ele descobre que não... Não sei, garotinha. Pode aprender muito com o Peliclayton. Ele parece bastante sabido. É... Eu só ia perguntar se o Paucus podia voltar e tentar pegar o... Um... Autógrafo de verdade, mas, bom... Pode ser esse negócio do avô também. Ninguém falou nada de autógrafo. Ele volta e ele escreve de novo. Não! Com linha a mais, né? Não! E aí você pensava que o pessoal pode mudar o passado. Talvez um dos problemas de todas essas teorias é que nós não temos essa organela. Então eu não sei como ficaria nosso corpo durante essas viagens. Eu não sei nem como elas conseguem existir. Então... Bem, essa foi toda a informação que vocês conseguiram nesse sonho. Tinha um cientista, Pikachu, o Rocket... Aparentemente eles estavam no passado, mas acho que o cientista veio do futuro. Eu voei! Droga! Gente, faça um teste de inteligência só pra ter certeza. Só pra eu... Qualquer coisa eu dou um spoiler aqui da conversa que eu acho que vocês estão esquecendo. A... A... Então... Uau! Vintou, vintou, vintou! Todos vocês aí que conseguiram bons resultados... Uma das coisas que eu disse... É que o cientista disse que parece que tinham passado 4 anos. Então talvez eles estivessem em 2008. Oh, shit. Tá passado 4 anos? Você lembra do passado? Ah, eu tinha que ter junto que ele tinha visto no futuro. Foi quase certo, olha só. É, ele veio do passado. Então você pode ir para o futuro. Então tem cara do passado solto correndo por aí? Passado? Quanto ano passado exatamente? Quatro anos. Quatro anos. Ele fica meio quieto assim. Vai até uma mesa. Começa a procurar em papéis velhos. Bem... Há quatro anos aconteceu uma coisa bem estranha. O quê? En... Ensinou. Deixa eu mudar a música porque ela não está fazendo bem. É... Ensinou. Uma torre foi... Atingida por um raio. Quando a polícia chegou... Bem... Calma, eu vou chegar lá. Quando a polícia chegou... Eles não encontraram nada senão... Equipamentos. Equipamentos muito tecnológicos. Equipamentos que... Ninguém conseguiria... Ninguém conseguia descrever... O que era. Algumas pessoas foram encontradas fugindo do lugar. E parece que elas disseram... E parece que quando foram interrogadas... Elas disseram ter alguma relação com os rockets. E algumas delas dizem ter... Que vários amigos delas desapareceram. É um... Uma pirante. Coincidente. Não acham? Você acha que a pessoa que desapareceu... Reapareceu... Agora? Bem... Talvez... Apenas talvez... Ela tenha sido mandada pra... Alguma linha de tempo diferente. E passou esses quatro anos vagando nessa linha. Ela perdeu bastante tempo. Tipo... Há oito anos atrás... Ela perdeu quatro anos. Eu não diria que ela foi pro futuro. Ela que... Ela foi pro futuro. Só foi uma perda de tempo. Ela foi em 2008. Eu tô perdendo as contas de quantos anos no passado e no futuro a pessoa foi o que aconteceu com ela. É que nós já estamos em 2012, gente. Não é isso na coisa de vocês. Sim. Mas... Se as pessoas desapareceram em 2008... E... Bom... Ela voltou agora em 2012... Ela foi pro futuro. Mas é como se ela tivesse ficado por quatro anos parado. Pra gente, pelo menos. Ou foi pro passado. Ou viveu a vida dela por quatro anos. Ou não conseguiu voltar por quatro anos. Ou simplesmente... Ela desapareceu naquele momento e apareceu de volta aqui. Também é uma possibilidade. Bem... De uma forma ou de outra... Sem o... Testemunho dessas pessoas. Nós nunca saberemos desse cientista. Nós nunca saberemos de nada. Tudo isso daqui não passa de teorias. Então a gente precisa sequestrar um cientista que veio do passado. A gente consegue utilizar um Pokémon psíquico pra ver os nossos sonhos? E dar zoom no celular pra pegar o número? Se for... Oi? Você lembra que você tava com esse celular na mão, né? É... É o mesmo celular. É o mesmo celular. Olha! Temos o celular dos nossos sonhos! Uau! Esse é meu iPhone! Não! Aquele noc indestrutível! Aquele noc indestrutível! E... O que esse celular tem de tão especial? Ah! Eles estavam sem noções. Ou era aparentemente o celular que o Rocket estava utilizando na hora. Quando o cientista apareceu e... Tentou tomar dele ou algo assim. E eu acho que eu não consegui hackeá-lo. Não lembro agora. Tem tempos que eu não consegui. Não lembro exatamente. Se eu não me engano, você tinha mandado pro... Você tinha ligado pra... Telefonista e ela tinha ficado de... Mandar o relatório pra polícia. Na verdade, tinha estranho. Bem... Se vocês puderem, entregue esse celular pra... Oficial Jane. Eu tenho certeza que ela vai... Fazer bom uso. E... De novo. Vocês estão muito envolvidos nisso. Caso queiram continuar... Pelo conhecimento de vocês... Basta avisá-la. E todas as informações vão direto pra vocês. Eu acho que a gente não tem exatamente muita escolha. A gente começou nessa história e aparentemente agora ela... Está meio que sei lá... Absorvendo a gente. Eu quero conhecer esse Pokémon que fez a gente ter esse sonho. Eu tenho certeza que ele deve ser muito bonitinho. E amigo. Bem, escolha todos temos na vida. Eu apenas sugiro a vocês que... Caso vocês achem que isso seja da... Capacidade de vocês. Sendo jovens ambiciosos, eu diria que... Não existe entrada melhor. Para o que... Para qualquer coisa que vocês queiram fazer. O Duncan, eu não sei o que ele quer fazer. Ele não quer participar da Liga Pokémon. Mas ele tem... Tipo... Convicções bem fortes. Então, né? João, ninguém está te ouvindo. Você mutou isso aí. Ninguém está te ouvindo. Era por causa do som do cara lá fora. Ah, foi bom. Levanta a cabeça assim. Alguém me chamou. Ah... Não, o professor disse que... Se a gente está envolvido nisso, talvez a gente tenha um grande futuro... No futuro. Se o futuro não... Não voltar para o passado ou alguma coisa assim. Ok... O importante é que tem provavelmente um Pokémon lendário que a gente não conhece Duncan. Eu sacudo Duncan. E ele deve ser lindinho! E verde! E verde! E deve ter anteninhas! Opa, não falei isso! E de qualquer forma, ele deve ser amigo. Afinal de contas, ele mostrou essas imagens pra gente. Ele deveria querer que a gente talvez continuasse nessa história. Talvez ele já tenha visto... Se ele pode viajar no futuro, talvez ele tenha visto o futuro. E tenha visto que a gente fazia parte do futuro. Olha, eu acho... Que eu ouvi dizer... Quando eu morava com meu avô... Sobre um Pokémon que controlava o tempo. Qual? Mas... Em todas as descrições dele, com certeza ele não era nem fofinho e nem verde. Como ele era? Não, seu avô pode estar errado. Eu tenho certeza que ele é fofinho e verde. Como era as descrições? É... Algumas das descrições falavam... Um grande Pokémon com quatro patas... E um rugido que podia fazer o tempo parar... Coisas assim. Ele era um leão? Não... Eu não sei se tem a descrição muito acurada desse Pokémon. Eu não sei se a gente sabe o que é um leão. Ah, e partes dele tinham... Eram meio armaduradas. Aposto que é uma armadura fofinha. Eu quero ver esse Pokémon! O que vocês chamam de leão... O que nós chamamos de leão, vocês chamam de Pyroar, Rafael. Qual? Pyroar. Isso é um Pokémon? É Beleza. É um Pokémon feio. É um Pokémon feio de um vilão feio. Espera, esse não é a última evolução do Jalola, né? Não. Nãããããão. Ah, tá. O Jalola é bonito. Jalola parece um lutador de luta livre. Ah, tá. Você está falando do tigre. Fala que sim, ele é bonito! Bem... Bem, de uma forma ou de outra Eu já agradeço por todo o serviço que vocês nos prestaram Acho que... Algum dia chegaremos mais perto de obter uma resposta pra tudo isso Sim O Pericleiton fez uma grande descoberta hoje QUEM? Ali no cachal! Elise! É... O mundo da ciência ficará satisfeito com ele pela eternidade Não importa, meus pais vão morrer de inveja que achei isso aqui Só não vou entender porque tá com um nome de outro Muda se eu não reparei o Pericleiton agora Resolva-se Não ligo! Meus pais, meus pais... Nossa, deu um chato Alô? Alô, acho que deu uma caída Peppa caiu! Peppa voltou O Discord caiu e voltou ontem É... Foi mal Eu, hein? Olha, a gente acaba quase destruindo o mundo depois do Mestre sair Então... Eu tô muito feliz e eu tenho certeza que esse Pokémon vai ser lindo e eu vou filmar ele pela primeira vez, eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer A gente vai atrás dele, não vai, Duncan? Não vai fall Não vai cair Sempre Eu preciso de bucha de canhão enquanto eu filmo Pode contar com a gente Seremos os melhores bucha de canhão de todo o tempo, todos os tempos Porque iremos viajar nos tempos Isso foi tão ruim O importante é que seremos heróis lendárias e vamos salvar o mundo da devastação Ok Então, vamos entregar isso pra... Tenho medo dessas pessoas Você tem medo de pessoas, não dessas pessoas em particular Agora você sabe porquê Vamos entregar esse celular pra Jenny e tentar... Bom, a gente ainda tem uma bad pra pegar e a gente tem um cientista pra sequestrar Tá, pera... Bem, eu acho que a bad é mais fácil, vocês vão tentar o Brock Tem? Você pega o líder? A gente pode sequestrar o Brock também, se quiserem, mas... Pra que que eu vou querer isso? Os pokémons dele são feios Quais pokémons ele tem? Eu não sei se é truquinho em saber isso antes da batalha, mas... Pokémon de pedra A gente pode ir pra Pilter e descobrir e tudo mais... Vocês não acham, não? Bem, vamos! Não tem um ginásio de Viridina? Mas tem que entregar pra Jenny primeiro Mas eu não quero saber de ginásio de Viridina pelo enquanto Qual que é ela chata da... Da... Esqueci o nome dela Da Violet Da Violet Da Violet E de qualquer maneira o ginásio aqui é muito difícil Bom... A gente passa aqui na volta Vocês vão entregar o celular pra Jenny, né? Aham Ela agradece a vocês Diz que ela tá esperando a resposta da companhia telefônica E ela adianta pra vocês uma informação sobre os Rockets Que a maior parte das mensagens que eles mandam assim É por número descartável Então, talvez, só consiga ter uma ideia de um dos lugares de operação dos Rockets Mas nada muito além disso, sabe? É melhor do que nada Sim Hum... Fael Seu celular está tocando Ah... Uou... Tupurururu 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 Tupururu What? Eu peguei a tela Alô? Quem é o nome do... Alô? Irmão? Opa, por quanto tempo E aí, como estão as coisas em casa? Sua voz tá grossa, irmão Malditos invernos de Alola Então, onde você está? Ah, é uma cidade chamada Viridian Hum, Viridian, né? Escuta Eu andei pesquisando um pouco E descobri que na cidade de Filter Tem um líder de ginásio de Pokémon de pedra Como eu Eu liguei pra conversar um pouco com ele E falei sobre o seu sonho De trazer a Liga Pokémon pra Alola Ele foi bastante solícito E disse que qualquer dúvida Você pode perguntar pra ele Então, não se esqueça que ao enfrentá-lo Você pode conversar com ele Sobre Todos os De todas as formas e Ideias que eles utilizam aí E otimizar da melhor forma aqui Pode deixar Eu vou fazer o meu melhor Pra trazer a melhor Liga de Pokémon de todos pra Alola E fazer com que todo mundo Passe a respeitar os nossos treinadores É isso aí Então, tá bom Eu vou desligando aqui Que... É caro É caro É caro Pois é Beijo, irmão Beijo E ela desliga Eu mando mensagem no WhatsApp feliz assim Com o coraçãozinho Ok Ela responde com o coraçãozinho E aí Espera aí Bom Então Por enquanto É isso aí O professor Carvalho ainda vai dar uma olhada no equipamento Pra ver o... Se ele consegue as coordenadas do terceiro O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão pra Pilter? Acho que a gente veio pra Pilter Que... Se vocês realmente planejam encontrar um Pokémon lendário Vou falar pra vocês que O negócio não é fácil, não Sem Pokémons fortes do seu lado Nunca se sabe quando um Pokémon lendário vai ser Perigoso A gente tem um Pokémon de nosso lado A verdade é que se ele quisesse matar a gente Eu teria feito Eu olho assim pra eles Assim com... Tipo, vocês tão falando sério Tipo, vocês realmente... Nossa, eles tão falando sério Eu dou um papo nas costas de cada um Vocês tem que ser boas Buxas de canhão Senão eu não vou conseguir chegar perto dele o suficiente pra filmar O que eu disse é que se ele quisesse matar a gente Eu teria feito Passou pra gente que eu desdormia Não parece que ele não é o nosso Sério? Bom, pode ser Mas se ele for rápido o suficiente De qualquer maneira Ainda vou precisar de ajuda Pra chegar perto dele e filmar Ah, eu posso tentar me aproximar Devagar E com calma Tec, eu já tô começando a pensar que eu preciso contratar um cameraman Beleza Ok É... Vocês saem de... Eu tô começando a achar que as pessoas não batem bem das ideias Então, vocês saem de Viridian pelo norte, né? Vocês pegam a rota 2 Até a velha e conhecida de vocês Floresta de Viridian Que tipo de pokébola precisa pra capturar um pokémon lendário? Muitas outras de preferência Ou uma... Uma... Master Ball Se eu ficar apertando pra baixo e ver, não funciona Não Isso é lenda Uhum Sacanagem essa imagem Então Bom A floresta de Viridian Se vocês não saem Pelos caminhos que vocês saíram Ela é um lugar bastante de boa Ela tem uma rota mais ou menos tranquila Que vocês conseguem seguir, né? E com um dia de viagem Vocês conseguem chegar Numa cidade, hein? Na maior cidade que vocês já passaram até agora Encanto, tá? Existem cidades maiores nos lugares Filter tinha um castelo? É o museu Filter tinha um castelo Cadê aquelas pedrinhas em cima das... Das barraquinhas? Aquele castelo é um pokébola, hein? É um museu Cara, essa cidade nunca foi tão bonita aos meus olhos Então Né? Até porque o Broca mora nela Tá, é um museu, por favor Ele parece um castelo, mas ele é um castelo-museu E... Vocês estão na cidade Como vocês passaram bastante tempo fazendo coisas extras Provavelmente as pessoas já... Algumas pessoas já enfrentaram o Broca Então Uma das coisas que eu permito vocês fazerem É procurar treinadores E perguntar pra eles sobre os pokémons dele Então vocês podem lá enfrentar o Broca direto Também podem Vamos ver aqui as pessoas Tão na coisa que fizeram O que diabos vocês iam perguntar? Vocês não são treinadores valentes? Sim! Vamos enfrentá-lo! Você vai primeiro É só pra dizer Eu tô dando esse aviso aqui agora Porque é uma mecânica nova e diferente, tá? Nos outros ginásios não vai ter esse aviso Mas vocês podem fazer Ok Ah... Ele é um pokémon de pedra, certo? Pokémon de pedra Bom Bom, eu acho que a gente pode tentar fazer um encontro com os meus seguidores aqui de... De Pilter E... Tentar pegar dicas com eles Toma cuidado Só pra não te colocarem você num... Num quarto de hotel Sem serviço de quarto, tá? Cara, quem montou aquilo? Sério? O meu Montagem do meu Nossa, Caio Chorei Chorei com aquele negócio Como a Elize teve essa ideia Vocês vão ter mais cinco nesse teste, tá? Vocês podem enrolar qualquer tipo de diplomacia aí Pra vocês perguntarem pras pessoas Quanto mais vocês conseguirem Mais informações vocês vão ter Eu não sei se é justo fazer isso Então, Fael Você sabe que em geral Apesar dos treinadores usarem apenas um tipo Eles vão Tentar O melhor possível deles Eles tão aqui pra ensinar Ah, eles cê não tem... Não existe em ginásios em Alola? Cê não sabe como é que isso funciona? Eles não colocam uma plaquinha com os pokémons deles na frente Ué Ele vai ter que ter todo tipo de pokémon de pedra possível Sim Os ginásios são lugares de ensino também, tá? Sim O que o Duncan falou tá perfeitamente certo Os ginásios são lugares de ensino Então, você se preparar de antemão É como estudar pra uma prova Não é apenas... Não é apenas... Ok, como também é recomendado Tipo, cê pode ter um pokémon retardado E tentar Enfrentar ele todo dia E descansar seu pokémon Na... No... Com a Nersey Joy Ou cê pode tentar descobrir os tipos de pokémon que ele usa Não quer dizer que ele vai usar esses É que pra mais que seja talvez uma prova Eu meio que sinto como se eu estivesse colando Cê já sabe que ele usa pokémon de pedra Ah, mas cê pode ir direto então, ué Se você se sente assim, vai direto Ah, então O que os deuses pokémons iriam dizer se eu me viesse colando? Deuses pokémons? Só tem um Por assim, eu quis dizer os guardiões das ilhas Ah... Ah é, as suas ilhas tem guardiões, né? Depois cê tinha que explicar pra gente quem eles são Essa ideia é tão legal Acho que por isso que a Lola é um dos lugares mais pacíficos que existem Você deveria conhecer os carrunas Eles são incríveis É, você pode enfrentar o Brock várias vezes também, tá? A Lola Se você quiser só ir enfrentar o Brock, tudo bem Tem centro pokémon aqui, você pode ir aprendendo de olhar E a gente vai lá assistir você enfrentar o Brock E provavelmente nós vamos enfrentar ele depois Eu acho que todo mundo ganha, sim Pode ser Então você vai ir direto pro Brock Eu vou passar no centro pokémon antes Porque eu acho que eu não quero levar o Emolga Ah não, considera que eu já tomei conta dele nesse meio Ele vai trocar o pokémon É realmente levar o Emolga Ah tá Olha, eu tenho um Vovassauro Olha só Ele não tá upado, tá? Porque ele tava na box Ele não tem golpe de grama, tá? Não, como assim? Ele não tem golpe de grama, ele é um Vovassauro É, menino, é difícil a vida Caramba, ele não tem golpe de grama Ah, eu tenho um Krab Talvez funcione melhor do que o Emolga Provavelmente É, é, Krab Eu pego o Krab Não esqueça que pokémon de pedra não é fraco a... Não é forte a eletricidade É o pokémon terrestre que é E nem todo pokémon de pedra é terrestre Podem haver pegadinhas Mas eles não são imunes a... Só terrestre Pedra não Eu dirava que o Onix e o Jorjudo de Jorossor Rock Não Quer ver? Eu vou até rolar aqui pro seu... O Coisdemolga Bem, enquanto isso... Tá entendendo que não tem menos dois aqui no... De Rock A imunidade é só de terra Só que aí Enquanto isso eu vou colocar alguns pokémons da box E tirar outros pra vetrar o block Manda o Gust embora, meu PJ Ah, eu não consigo mover Ah, não tenho esse poder Só pra bater nesse poder Droga Manda o PJ, o Emolga E... Esse PJ nunca mais vai ver a luz do dia Imagina! O PJ vai ser o... Você vai me pôr com o principal Vou mandar o PJ, o Emolga E vou tirar o Rubassauro E o Metapóide Quero tirar a Nindinha também Mas eu não vou guardar o Amplish Bird Deixa eu ver se a estéreo tem golpe de água Se não... Tem Não, não tem Não, não tem Então eu vou guardar a estéreo e pegar a Manta Beleza O único voador Voador puro que sobrou É o Punch Bird Uhum Ah, vamos lá Eu pego o Monkey também Eu acho O Monkey é legal Ó O Emolga sai Entra o... Krabby E o... E agora? Dratini Cê sabe que o Piger toma X2 A Beedre toma X2 O Hunter acho que toma X2 também Pra Pedra Mas só que o Hunter bate X2 A Beedre vai bater... Vai bater com um grau de ineficiência com os dois golpes dela, tá? Em todo Pokémon de Pedra E o Ace também, praticamente O Ace também A Beedre é mais só, acho que é o Ace É, bota o Monkey no lugar do Ace Da docinho Pronto Eu acho que é isso Então tá Então E vocês chegam Até o Brock Cês tão aqui no mapa, né? Tá aqui Beleza Cadê o cara que oferece água? Cara, deve ser água Acho que um dos primeiros Pokémon Alguém dava água pra gente É, garrafa d'água Ah tá, aquele carinha Nossa, não lembrava disso Cês tão tão meio garrafiada Vender água Vender água em ginásio tava difícil Ainda mais quando dá de graça Agora 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 é aquele pessoal do Enem, né? Que foi lá Fazendo de fora Vendendo água Caneta O Brock fala pra vocês Bem-vindos ao ginásio de Pilter Eu sou o Brock Líder de ginásio de pedra Quem gostaria de me enfrentar? E qual o modelo de batalha? Eu aponto pro... Ah, oi Brock Eu gostaria de enfrentá-lo E o que diabos é esse modelo de batalha? Bem Eu vejo que vocês são quatro Certo? Ah, sim Bons olhos Cada um de vocês podem me enfrentar Gostei da zoeira Boa zoeira Cada um de vocês podem me enfrentar Numa batalha de um Pokémon Eu vou mandar apenas um Numa batalha dupla Eu vou mandar dois Pokémons Ou dois de vocês podem se juntar E me enfrentar numa batalha dupla Dois de vocês, um Pokémon cada E eu uso dois Pessoal Cês querem lutar? Eu faço que não Não, 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 não Fá Eu queria observar primeiro Eu queria observar primeiro o combate Eu pego um caderninho Sento aqui numa pedra E começo a anotar coisas Eu vou botar uma pedra aqui pra... Oi? Desculpa, Elisa Se o... Se o... O... O Kyle não quiser ir sozinho Eu vou com ele Então Pra testar as águas Ah, por mim, tanto faz Vai ser uma boa companhia O Vaporin deve estar Bem animado Ah é, pera Não dá spoiler nos pokémons O bichinho fofinho azul Ela tem o Meryl Quando decidirem é só me avisar Fael, você vai querer lutar de duplo ou não? Se quiser eu luto, sem problema Pô, então tu faz Sim ou não, Fael É uma pergunta de sim ou não Eu vou lutar Se quiser lutar junto, junto aí Vou lutar junto só porque eu quero fazer uma zoeira Tá, então vocês vão fazer uma doubles Isso Peppa, eu sento no canto e começo a notar Não necessariamente as questões de combate Mas como o bloco tá agindo, sabe Como ele tá fazendo as coisas Como ele tá exportando Eu tô fazendo um estudo de Etnografia de líder de ginásio Basicamente Ele manda os dois primeiros pokémons dele Caralho, não conhecemos esses bichos Fudeu Tem desenho, Peppa Eu não faço deck desses bichos Podem apontar Pokédex pra eles Pokédex, vai Não, fica Joga, Pokédex, quebra Um bicho de pedra Um li-li Meu Deus, quem deu uma peteca pro Brock Esse é um pokémon fóssil, gente É muito raro Buggy Rock O li-li O que que eu ouvi? Ele é Grass Rock Grass Rock E como que é o esquema de combate? Cada um de nós manda um também? Ou a gente manda dois? Cada um de vocês manda um Beleza Cês... É, cada um de vocês manda um Enquanto vocês estiverem pokémon Vocês podem desafiar ele de novo, sabe Mas... Não, beleza Podem mandar os pokémons de vocês E podem se afastar um pouco Porque esse daqui tudo é o campo de batalha, tá Cês podem escolher Cês vão mandar mais perto, mais... Tá Longe Chiclete Eu escolho você Se eu conseguir se arrastar ele daqui Porque eu não tô conseguindo, né Não tá? Agora foi Demorou Cara, o meu roll 20 tá dando problema, tá Só pra avisar Hum Ah, Hunter, vai! E eu arremesso o Hunter lá O Fael tem uma pergunta importante pra te fazer Opa O Hunter vai ficar voando Ou ele vai ficar no chão? Ah, princípio voando Não sei o que seja a desvantagem pra ele Beleza, então ele está voando Cê mandou o Hunter já... Ah, cê consegue, né Tá aqui Então vamos lá Espera aí que eu tô tendo um probleminha aqui pra rolar a iniciativa porque travou Beleza Ah, foi Agora foi Foi Então tá Chiclete, você começa Chiclete! Copia aquele Anorife! Eu acho que eu te dei o... Dei sim, olha só Peraí que eu vou te dar os golpes dele Aliás Eu vou... Como você é mais forte que ele Você me avisa que eu rolo o golpe como se fosse dele mesmo, tá? Beleza Quais golpes ele tem? Só me falar que eu anoto aqui Tá Ele tem Mud Slap, Smackdown, X-Scissors, X-Scissors e Dig Oh, sucesso, hein Holy shit, você é so dead Uhum Fael? Ah... Espera que eu esqueci os golpes que ele tem Ah... Ah... Hunter! Ataque com... Leaf Age O... Metálico O Cranguejo O... O bicho da esquerda Ele vai ter que se aproximar A minha esquerda é o esquerdo do Brock Ele pergunta pra você Ah, nossa, esquerda Daí dá Ele vem aqui e aí Ah, Hunter pede nele Pode atacar 14 Aí provavelmente erra Erra Ahn... Vez do Anorife Ele olha pro Hunter O Brock só grita Smackdown! 16 pega? Acho que não, né? Ah... Em cima A defesa dele é bem baixa É 16 também Tá Faz o seu Toughness Ele vai bater mais 2, tá? Porque é de pedra Então é 8 dano Ahn... Você está Dazed Tomou um de dano e está Dazed Beleza Por algum motivo A sua ficha não está linkada Foi mal A ficha não está linkada Com o... Hunter Eu não sei porquê Eu não sei como isso funciona Mas... É isso aí Eu estou fazendo isso aqui agora Você colocou na ficha Injury Não Eu acho Se você puder fazer isso Eu faço o que lá? Eu adiciono 1 de injury Ou mais... Isso É, pode ser mais também Quanto mais? Tá ligado Eu já... Ah tá, ok Ele está com menos 1 Ele está com menos 1 Peraí Pronto Agora está com 1 de injury Ah, é positivo É mais 1 É positivo Isso E... Só que ele não para aí Quando ele faz isso Você vê ele cavando Ok, perdemos 1 Mia Agora é a vez do Lilipe O Lilipe Ele começa A crescer raízes Ele está regenerando Ele tem Regeneration 5 E ele não pode se mover Ele já não tapou Tá, mas agora Todo o dano que ele tomar Aliás, a cada 2 turnos Ele recupera 1 de vida Ah, tá Chiclete Chiclete É que scissor Naquele Lilipe Consegue chegar Chup Rola a x-scissor aí Eu esqueci que é você rolando Né, Peppa Deixa eu rolar o d20, Peppa Deixa 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 Foi mal Daí eu rolo menos Mas não tem problema É d20 mais 5 Tá Ah, peraí Então adiciona mais 5 Que ainda não foi Uh Ele só vai lá e se mostra putaça Ele ainda não desculpa Porque ele precisa lutar Entendeu? Ele está só dançando Na frente do outro Pokémon Ah, então perfeito Mariana Você faz assim Você rola o dado E eu falo o quanto que deu Tá Beleza Hunter 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 Peraí Qual que eu te pedi Desprocamar mesmo Pokémon agenda Uh É, Lilipe Graz e Rock Graz e Rock Ah Tanto faz, né Se eu atacar com Planta Ou Ou Voador, sim Ou voador Ele vai atacar com Nivelado Por causa que ele é forte Ou não É, vai ser nivelado Sim Então, tá Ah, vai Ah Me fez Pelo menos a distância 15 acerta Foi 6 de dano, né Aham Cara, ele nem sente Beleza Elise É pra filmar Pode filmar Agora Peraí Que a parada Pode ficar séria Escreve aí Tomada 1, né Tomada na cara 1 PAAA Vocês não tão vendo esse roll, né? Não Não Cara O anorista aparece atrás do Hunter Só que o Hunter não nota Tem mais 5 Nesse acerto aí 22 É fácil Ah Tô fazendo 6 de dano Ah, é O Hunter tava no chão, tá Ele caiu Ele tava no chão? É Smackdown Sempre que Sempre que você tiver voando E usarem Smackdown contra você Você cai no chão Smackdown foi o que ele fez no ano passado Foi Ah, beleza Ele poderia ter voado no último turn? Ele poderia ter... Não Quando você cair no chão você perde o seu... Sua move action Ah, beleza Tá Ah... Foi... Só tomou 1 de dano só Eu adiciono mais 1 aqui do injury? Isso Mais 1 Só aperta mais 1 Parece E isso foi a ação dele Lilipe Acho que eu não consigo vencer esse cara não O Lilipe Vendo o que aconteceu Puff Uh... A Norith pode fazer Toughness Aliás, Chiclete pode fazer Toughness Você que tem que... Eu rolo o que? É só o de 20? Pode rolar É só... Usa as defesas As defesas são as suas Ah, tá Eu tenho que fortar esse bicho Defenses Toughness É isso? Uhum Eu rolei mais que 1 Olha só Ah... Caiu... Cara, caiu até nele Caralho, isso é muito grande É... Ele bateu no amigo dele Que feio Bateu até no amigo dele Você pode rolar... Rola um... Um... Um dodge primeiro, Mariana Acho que todo mundo falou O dodge aqui no defenses? É Pode rolar aqui também? Pode O anauri esquivou Você esquivou, então foi 3 de dano Você só tomou 1 de dano Chiclete Beleza Eu tomo quanto? Hum... Você toma 3... Você toma... 3 de dano também Mas 3 de índio Uh... Peraí Não, não É 3 de dano Você faz o Toughness Cara E você rolou a sua dodge, não a do Pokémon Deve Você deve Você tá rolando a sua Toughness Mas eu tô clicando na ficha do Pokémon Ah, então tá certo Não, então tá certo Não, então tá certo Ah, então tá certo mesmo Que estranho Hum... Chiclete É pra bater É preciso É um D20 mais 5? Hum... Tá parado Pelo amor de Deus Pega Peraí dele É baixíssimo Hum... Vai bater x1 nele, né? Não É bug x2 É bug x2 Bug não toma menos... Não bate menos em Rock Quem diria Quem diria Quem diria Então foi... 9 de dano O Lilip se machuca Hunter Ah, não tem bosta de ajuste, né? Não Não Pra eu... Eu tenho ação de movimento agora ou...? Tem Nesse turn você tem Porque você não tava voando no último E se eu sair eu tomo ataque de oportunidade Se você sair você tomo ataque de oportunidade E aí é terreno difícil Tá Beleza Ah, eu só... Só ataco com unifed ou... Que a Maria não atacou Beleza 8 Acerta Acerta Hum... Foi 6 de dano, né? Ele tomou 1 O Anorith Dá outro Smackdown no Hunter Mas erra, né? É 12 ele erra E... Cava E acaba o turno dele O Lilip recupera 1 de dano Porque faz 2 turnos que ele tá nessa... Birosca Aproveita que o amigo dele fugiu E dá com o Furze Grey em vocês dois E dá com o Furze Grey em vocês dois Só fazer o Will A gente não tem um futuro muito professor Eu falei pra vocês precisarem antes Deve fazer muita diferença, eu acho 20! Chiclete tá putaço Chiclete tá putaço Tipo, ele ia ter muitos pokémons pra... Fazer muita diferença aqui Você está defenseless Na verdade até ia, viu? Vocês iriam saber dessas paradas e um pouco desse programa melhor Também Não sei se eu tenho algum pokémon que consiga fazer alguma coisa contra essas sites Hum... Chiclete X... X-Scissor X-Scissor, X-Salada Pode... Pode colar seu dedo 20 mais 7 Não Ele só ficou putaço Ele ficou se exibindo Ele tem esse problema Você não... é bom Você não vai se mexer, né? Não Ah... Você Eu tô defenseless, não tô? Tá Foda-se, eu vou te ataque É E... Eu consigo mover ou só consigo atacar? Consegue se mover Se você tá em terreno difícil Você pode voar Você pode voar seus 30 feet É, a ideia é voar Sai do chão Tá, então você pode... Sai do chão Sai do chão e venho pra cá E... Ele faz nele com all out ataque Beleza All out power ou só all out? Eu acho que eu não tenho o talento, não sei Não, é que aí você troca pra você ter power attack também Ah, então all out power Tá É, a única coisa que vai mais 2 e não mais 5, né? Porque você não tem o talento Sim Você acertou Foi 8 de dano, né? Sim Cara, nem faz costa Por que você não rola bem assim quando você é o jogador? É como o Caio diz, cara É o poder do mestre Poder do mestre Poder do mestre Você vai pegar a defensa, você pega Eu tenho que calar toughness, né? Toughness 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 21 13? Você falhou por 1 grau, você tá daised e tomou 1 de dano Eu tô muito feio de 23 Hã? É mesmo? Não É mesmo, é 23, é 23, você tá certo, Max 23? Você tá staggered Tá Não sei o que isso faz, mas ok Eu só posso atacar ou morrer Você se move metade do seu movimento também Tá A parte complicada é que se você ficar staggered de novo, você cai Esse é o principal ponto Ah, eu acho que eu vou cair, porque tipo, eu não sei se a defensa vai subir tão fácil assim Uhum Bom O Lilipe Olha pro chiclete que tá ali do lado dele E tenta dar um giga drain Quais as regras da batalha? Um pokémon só, né? Não, você pode usar outros Posso trocar? Hã... não, você tem que... é mais ou menos assim Quando vocês forem derrotados, vocês podem desafiar ele de novo, entendeu? Ah, tá Ele vai manter os pokémons dele, mas só que você tem que ser derrotado Entendi Ele te erra, né? Ou te acerta Mariana? Hã... A defesa é minha mesmo? A defesa é sua Como é que eu vejo isso, Peppa? Só é apertar em defenses Tá, mas derrola o quê? Nada Dodge e Parry É o seu Dodge Ele é 19, não é? É, o Dodge é 19 Então, 17 Ele te errou Errou! Pode ir, Chiclete Chiclete, para de dançar na frente dele e acerta ele Eu treinei ele errado com aquela vidro, a culpa é minha Mas valeu a pena Pegou Pegou Eu fico tentando rolar do Chiclete aí, dá merda Black Sister, né? Uhum Foi 6 de dano, né? Foi 9 de dano É, ele resistiu Cara, esse Lilipe é muito resistente Os dados deles para defender são 18 e 19 É Ele é muito resistente Era um Lilipe muito resistente É Ao lado, com o Power Attack de novo Ou... Ele fade Não sei se eu posso fazer isso no Instagram, posso? Pode Então, faço Oito Oito de dano Bom Ele toma Um de dano Opa Caramba Ele toma 1 de dano e ele está staggered Cara, isso é o melhor que eu consigo fazer Melhor que só crítico O Anorith Melhor que você consegue fazer o Peppa rolar 1, continua com esse bom trabalho Dá um smackdown no Hunter Ah, agora fodeu Ele errou Errou Mas eu não estou defenseless Ah, é mesmo Ele te acertou Acertou Ah, é o toughness 21 Eu morri É, você ficou staggered uma segunda vez Ele caiu Hunter, não É Quem estava tendo a enganar Onde ele estava O Lilipo Bom Bom O Lilipo, nesse turno, ele recupera um coisa Só que Como ele está com um grau de machucado Ele vai recuperar o machucado, não é Caio? Caio 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 Tem um Lilipo O Lilipo Eu voltei Sim Então Então Ele está Só Deised Que não conta muito pra ele Bom, na verdade Esses status contam muito pra ele Porque ele está paralisado aí E ele vai tentar dar um giga drain no amigo dele Aquele arco que é amigo dele Não sabe Agora acertou Só rola seu toughness É 7 de dano mesmo É Tá difícil O maior problema são sempre os dados Cara, são sempre os dados Você tomou 1 de dano e você está staggered Eu não consigo colocar as coisas no seu token Eu também não consigo colocar as coisas no meu token Então É, porque ele é muito sard A gente guarda isso E ele recuperou 1 de dano Chiclete? Peppa, já que a gente não vai ganhar essa mesmo Eu vou falar pra ele copiar esse Lilipo Beleza E usar ingrain Mas eu quero saber os golpes do Lilipo Os golpes do Lilipo são Confuse Ray Giga Drain Ingrain Rock Tomb Beleza Tá guardado Tô lá de boas Agora se você dá ingrain e fica dando gigadinho E Confuse Ray É o que eu vou fazer E a gente vê quem se mata de struggle primeiro Bom Ele volta E ele fez besteira Cara, ele fez muita besteira Cara, eu fiz muita besteira Que bom Mas eu acho que ainda é corrigível É corrigível Ele anda até aqui Ele anda até aqui Exisfer Acerta Só rolar sua toughness Você tomou um de dano Tomou um ingrain Lilipo Vendo essa patifaria aí Essa patifaria Ele tenta dar um gigadrain É sete de dano Mamo Não toma menos? Não, porque você é rock e grass Aí o rock dá mais dois Mas o grass não toma menos de grass? Sim, mas o rock toma mais Ah, tá Aí anula Então é sete de dano Beleza Beleza Só rolar toughness 22 eu acho Tomou uma ingrain Chiclete sua vez Ingrain Beleza Agora tem um Lilipo de frente pro outro Um lá Não Ah não Esse daqui não é do ingrain Esse daqui é do outro Deixa eu apagar essa área Então tem um Lilipo de frente pro outro Inter saia no efe Ele não recupera? Vai recuperar... É, ele recupera um Pode recuperar um Beleza O Anorith por enquanto ele só some Lilipo... Ele vai tentar... Ele vai tentar mais um Confuse Ray Ok Bom, vai, vai Só que não é muita chance com o Ditto Don't jinx it É Will, né? Will Porra, Peppa, a culpa é sua Ele está defenseless Beleza Deus é que é, ele está defenseless Chiclete? Confuse Ray É um D20 mais 7? É um D20 mais 7 É um D20 mais 7 Não, não, não é você que rola, desculpa, sou eu Ah, então tá Confuse Ray Will Tá, eu vou descrever mais ou menos o que acontece Aí Acontece o seguinte O Anorith Ele levanta Do seu lado Só que como você está defenseless Não tem diferença Ele vai lá e dá um accessor Que te erra Eu estou Eu estou Pregado no chão Defenseless Ah não, não erra não É Parry Ele acerta Pode tomar seu toughness Foi 7 de dano, né? Uhum Foi 22 Você está staggered Beleza Então você tinha recuperado seu staggered e você não caiu ainda Por causa do ingrain Só que o Lilipe Ele está Confuso Então Ele vai bater no Anorith Porque ele está com o Throde Eu imagino que é isso que você vai querer que ele faça, né? Sim Então, tá bom Ele vai dar Confuse Ray no Anorith Eu quero agora todo mundo confuso aqui nessa porra E o Anorith existe Chiclete, sua vez Confuse Ray no Anorith Você consegue usar nos dois, tá? Beleza Vambora Nos dois Então tá E o 21 O Anorith está Dazed O Lilipe não estava defenseless? Qual? O seu? Não O que eu já tinha causado confusion O... Tava, por quê? Eu não sei como funciona, ele ainda pode rolar o Will? Não, não O Will ainda pode rolar Beleza Eu acho que é só o Dodge Barracks É Esse óleo está baixo o Falso, ele está distante do microfone Acho que é só o Dodge Barracks, ó Beleza Bom, o Anorith está Dazed Ele... Ele... Cava, né? Porque... Você zoou os planos dele E é tudo que ele pode fazer nesse turno O... O... Lilipe Ele tenta resistir de novo a confusão que você deu nele Todo turno ele pode fazer isso, tá? Uhum Hum... Ele sai da confusão, mas ele está Dazed Pra ele não contar muito Mas é só no final do turno, né, Caio? Como que é? Desculpa? Pra fazer o teste, pra sair das coisas, é só no final do turno, né? Isso, isso Aham Então é sua vez agora É Bom, eu recupero a vida, né, do Ingram E vou dar Confuse Ray de novo Porque agora eu só estou zoando mesmo, tá, Peppa? Beleza Hum... Ele passa Ah... Tem muita will, Sirilip Por 1, mas ele passa Uhum Ele tem que rolar 8, cara, no D20 Bom, eu vou puxar o chiclete de volta Volta, chiclete Ok Tô concedendo a luta Bem... Como a luta acaba... Hum... Eu tô confundindo aqui os anorifes, peraí O anorifes volta loucaço, cadê? Em vez de levar... Muitos aqueles narcóticos anônimos É Então... Todo mundo loucaço no dia de hoje O Brock Vira pra vocês e fala E fala, né Bem, crianças É... Eu acredito que essa foi a primeira luta de vocês no ginásio Temos mais 5 Temos mais 5 Não tá dando pra te ouvir, Fels Tô muito longe A gente te ouviu agora, Fels Temos mais 5 E... Eu espero que vocês tenham... Aprendido alguma coisa É... Na opinião de vocês Qual foi o erro de vocês nessa luta? Não ter um pokémon de fogo Bem... Pokémons de fogo não são exatamente fortes contra um... Eu não cometi erro nenhum Eu só queria testar seus pokémons Mas ter um pokémon de fogo é muito legal Eu não falei que era pra essa luta Ah tá... A gente não aprendeu nada Bom, eu aprendi que vocês tem um ginásio bem legal aqui Ah, Brock... Minhal falou que você... É um grande líder de ginásio Poderia dar dicas de como ajudar a Aralola? Ahn... Claro, claro Mas vamos resolver as coisas da batalha aqui primeiro, tudo bem? Certo! Pedril, vai! Enfim... Ahn... Pode recuperar seu passarinho, tá? Que eu imagino que a Elisa tá fazendo isso pro certo Uhum Uhum Bem... Batalha pokémon depende muito de estratégia E sorte É... O que vocês aprenderam contra esse Lilith? Ahn... Ele se regenera e ele faz um combo muito forte com a Anorith Bem... Na verdade, ele é realmente um pokémon muito duro na queda Então era melhor ter focado na Anorith primeiro Vocês teriam mais chance derrubando o poder de fogo do Anorith E depois cuidarem do Lilith Visto que ele não se move Sim, o problema é que a Anorith ele se enterra e aí fica difícil atacar ele Pra isso que serve preparar a ação Ouça seu amigo Murphyquake É... Nada que o Murphyquake não resolva Magnitude Nossa... Que desnecessário... Bicho lá embaixo fala... Pfff Bem... Vocês querem... Fazer mais algum teste? Sempre Todos os dias serei seu melhor amigo a partir de agora Você vai me dar essa bad? Ou você vai enlouquecer? Você pode escolher qual dos dois Então tá Mas de qualquer forma Brock Sempre que lutarmos vai ser uma boa experiência Então... Tudo bem Por mais que eu consiga... Venceram nenhuma batalha Eu gostaria de ter várias Ok... É... Vocês querem manter o... A forma de duelo Os dois de trás querem lutar Não, eu vou lutar com o Duncan Beleza Fala, você quer participar? Pfff... Que? Te cortou Me cortou? Alô? Te deu uma cortada aqui pelo menos Alô, resolveu? Sim Sim Você quer lutar mais uma vez? Kylie Sim Essa foi só a primeira Bem... Vamos lá então Pula aqui no chão Puff... Bata as mãos assim Vamos lá Brock Agora vai ser a mesma possível comigo Abre o olho Uau Isso foi pesado Eu não sei se ele consegue Ok, mudaram os pokémons Ok, mudaram os pokémons Eu não estava preparado pra isso É... Pokéagenda Uuuh Calma 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 Por sola Dwebo 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 Isso, Dwebo Há um golpezinho de grama nessas horas Que pena se ele não estivesse machucado Ele escurou, tá? Ah é... Cara, é tão legal ter um centro de pokémon embutido Aham É... É super útil, super útil Eu tenho até um pokémon de grama Mas ele não é... Exatamente... Útil Nesse combate de treino de golpe de grama É em... Vamos tentar você agora É... Mucha, eu escolhi você Bom... Hunter Vai Eu achava que eu tinha 5 chances Agora eu tenho chances infinitas Hum... Pode começar, Raul Lucha Mucha Beleza, e eu penso assim Hum... Nesse pokémon com casco Teve seu sudor de roe O outro parece mais mansil Ele é rosa E branquinho É bonitinho Vou atacar ali primeiro Eu tenho uma pergunta pra vocês antes Claro Diga Cês tão voando? Sim Eu acho que eu não tô Particularmente Beleza Eu não vejo esse pokémon voando muito A não ser que alguém me derrube Eu vou ficar voando Então beleza Pode ir Lucha Beleza Lucha Deu um golpe de karatê No coro sola Ai ele vem correndo Ai ele vem correndo Ai ele vem correndo E dá uma voadora nesse cara Opa 21 Acho que pega 7 de dano eu acho que tem bônus de nada né Mais 2 Mais 2 menos 2 Ah não, ele não é bug, bug é o outro Bug é o outro Verdade Não tô com o negócio Toughness Caralho One Punch México One One Kick Bird Esse é realmente One Punch Bird viu Foi 9 de dano né Sim Então 1 de dano E o coro sola está Staggered Há Há Acho que o Caio vai mudar a ordem de ginásio pra fight Ele vai ser Cara O Dwebble aproveita que o Não É O Dwebble aproveita que o Multi já tá do lado dele E começa a cuspir um monte de pedra nele Mas erra miseravelmente Vai com essa pedra na sua mãe Ficava É Esses pokémon que sobe Ah Hunter Eu vi Hunter Ele fez no coro sola O Hunter vem pra cá E ataca o coro sola Mais 5 Entre 2 tipos Mais 5 Eu não ia usar ele Mas é que com mais 5 A gente tira 1 no dado Gasta um ponto heróico Menino Nossa Não lembrava que existia isso Então tá Vai Pokebola vai E... Não! Nunca a pintura Mas isso é um poketo heróico Não é? Eu sei mas... Só rola de novo Ok Cara foi um ponto heróico muito bem gasto Você tá de parabéns com eu Ok Foi... 11 de dano Não dá pra dar a mão em dano O coro sola Vendo tudo isso que aconteceu com ele Ele não tem nenhuma outra opção senão Tentar se recuperar E ele falha miseravelmente O cara é quanto um Parece que ela só te virou, não é mesmo? Abre o olho, Brock É o Taunt, cara, é o Taunt do Brock que tá fazendo isso Beleza, eu dou outro Karate Shop Novamente, Mucha, Karate Shop 21 7 de dano, mesmo gol 9 de dano, na verdade É pra 24 24 É, ele toma 1 de dano Ele não fica deised E ele tá deised, né, mas ele já tava staggered É, desistaggered não acumula, tipo, é, muda muita coisa Uhum E aí Reaparece O Coisa e agora vamos ver se vocês percebem ele Ele tá aqui Hum Cara, o Hunter não tem nem ideia de onde tá esse Pokémon Pra ele o Dwebo realmente fugiu, sumiu Mas como ele não tá em range Ele vai atacar o Mucha, só que o Mucha sabe que ele tá lá Nota ele Sem nenhum problema Pode ir Pode ir, não Ele tá acostumado com esses golpes dentro do Octogono O Hunter vem pra cá pra flanquear Pelo menos É, flanquear na mid dele ele tá flanqueando E... E... Ele dá uma ataca com o Face de novo Beleza Ih, ele erra Provavelmente Provavelmente Inferno Serrou? Provavelmente, peraí Foi o 12 de novo Errou O Corsola vai tentar se recuperar? O Corsola vai tentar se recuperar? Ele não vai se recuperar Cara, ele precisa dar um 2 pra se recuperar e ele não consegue Pode tentar o Mucha Beleza Karate Shop Vuaaa Azul Que medo dessa porra Porque dá crítico facinho Se acertou Norte de dano Agora ele provou bem Agora ele nem sente Hum... O Dwebble vai tentar mais uma vez Dar um Rock Blast no... Mucha Acho que não acerta, né? Já te falo, eu não sei É... É... Nossa... Nó, cara! E eu vou quebrando as rochas com minhas... Com as golpes de Karate Pá 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 Fuaaa E ele some De novo Hunter? Ah... O Hunter vem até aqui Pose na cabeça do Rock E ataca com o Face De novo Hahahaha Hahahaha Isso é anti esportivo, tá gente? Não Ele não tava posando a cabeça, ele posou no ombro, é pronto Mas agora eu acho que ele errou Ah, não... Errou Será que o Solo finalmente consegue se recuperar? Descubra no próximo episódio Hahahaha Cara, o pior é que ele precisa se recuperar Isso que é o pior Uh, se recuperou! Bom... Foi por... 3 graus É... Foi por 3 graus Então ele perde o Staggered Perde o Dazed Perde... Ele perde o... Uhum Parece que ele tá quase renovado Eu vou gritar daqui Gente, vocês tão fazendo a mesma coisa que no combate passado Porra Sei, os dados não ajudam Hahahaha O cara não foi aqui quando a gente ia bater, a não vida é muita coisa Esse é o problema Ataque o outro Pokémon primeiro Quando ele aparecer a gente tinha que fazer Ela tava morrendo E um golpe ela caia Bate de novo Mas infelizmente o golpe não acabou 7 de dano 9 de dano Cara, o... O pior inimigo dos combates pokémons é o dado Tipo... É muito random isso Foi 9 de dano e ele... Tomou... Ele se recuperou pra quê, né? Ele voltou no mesmo estado que ele tava antes Staggered de novo? Então... Um golpe ele cai Essa questão Um golpe acertado ele cai E eu causo mais 5 nele Em vez do outro Então... Ah... O Hunter vem pra cá Shhh... E ataca Fael! Usa... Usa o Out Attack Ah, tem o Grabble O Grabble sumiu Apareceu de novo Ah não, tem outro bichinho É É o do Abble É que ele tinha subido da iniciativa também Ah, ele só é pra vocês Pra mim ele fica Cara! Mas dessa vez o Raul Lucha Não tem nem noção de onde ele foi Quanto que é o seu... 21 Acertou provavelmente 21 É... 11 Metade disso vai dar 5, né? Foi por um só Isso Então foi 7 de dano 7 de dano 7 de dano É, 7 de dano É, 7 de dano Puro, né? Porque eu tenho outras coisas Uhum Beleza Defenses Dufferness 22 Você também sabe que é Staggered Você também sabe que é Staggered Ficou, que é 22 Beleza... Staggered Pronto Pode ir, Hunter Agora vou arriscar, vai Derruba esse Pokémon, pelo amor de Deus Vamos usar o Out Attack Eu venho até aqui, o Out Attack e o Power Attack Vamos embora Hunter! Aproveita que eu to tankando É a nossa chance Ah, acertou pelo menos Acertou 13, acho Tem Power Attack mais 2, você tá contando? Então Tem mais 5 com 13 Não, não adianta 13 Vai pra 28 Ele tomou 1 de dano e está Dazed Dazed, né? O Corsola Vendo que ele tá passando por esses apertos aqui E que não adianta ele ficar se recuperando Ele vai mostrar pra vocês a vantagem de se perguntar as coisas pros outros Ele olha pro Hunter Ele olha pro Hunter A Skull Spear Mas erra Raul Lucha Beleza, o Raul Lucha se aninha no chão E tenta se recuperar Beleza Hum Recupera 3 Recupera 3 Hum Então acho que eu to zerado Basicamente É, você perde o Dazed Perde o Staggered E o Dazed Isso E eu vou gastar um de extra effort Não sei se tem isso no jogo Tem isso no jogo? Tem E vou dar um ataque na Corsola novamente Beleza Karate Shop Cara, é muito random os dados Acho que agora eu errei É O Dwebble Tanta mais uma vez no Rock Blast Minha skill E ele some mais uma vez Hunter Vai Fael Acerta Derruba esse Pokémon É só acertar Mas eu to acertando Acredita no coração das cartas Ele tira 20 e tantos Pra defender Não adianta As cartas tem que ser mais forte que isso Ahhhh De novo Lot de ataque por hora de ataque Fade É o combo máximo que eu consigo Acertou 13 de dano de novo Ele tira um 19 no dado Não tem o que fazer cara 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 que cretino Ahn Corsola tenta dar um Ice Cold Spear Duh Tipo, não tem o que fazer nesses combates Você pode ser tipo Mega combado contra aquele Pokémon Você vai tirar um no dado Beleza Cara Karate Shop Power a... Power attack só Sem wall out Tá bom Tô quase mandando o Ace aqui Eu vou gastar um ponto heróico porque Beleza Senão não vai rolar Tentando jogar uma pokebola aqui Joguei Beleza Beleza Então eu rolo De novo E... Pego mais 10 no dado Basicamente Uhum Caso não seja menor que Foi 18 então É crit com 19 né? É O dano agora dessa vez foi 11 Beleza Beleza Então é 26 né? Uhum Ele tá Steger de novo Ele caiu Ele caiu Ele caiu Aaaaah Bom trabalho mexicano Bom Era o que tava faltando Crianças, o que vocês aprenderam hoje? Precisa sempre ter um mexicano em combate Hahahaha E como se do nada Iiiiish Ele tirou um no Stella É Certo Ele vai tentar dar mais um Rock Blast no coisa Tá certo? Não, né? Eu não tô vendo, quanto foi? 18 Errou, errou Então pode ir Hunter Hunter vai pra frente E... Dá Only Fade nele E ele erra Ele erra Ele erra Deixa eu tirar o Poço Fala aqui Dó Dó No chat falaram que Trump não curtiu a ideia Halucio Hahahaha Peraí Ahn Beleza Halucio vai correndo até esse Pokémon aqui E tentar agarrá-lo pra ele parar de fugir Grab Então O Fugir é um movimento, tá? Se você ficar do lado dele e ele tentar fugir Você pode dar ataque de oportunidade Ah, eu posso fazer isso? Pode Porque é um Burrow só É que teoricamente não existe a oportunidade desse sistema, tá Peppa? Mas pode ter no sistema Não tem problema Não, a gente tá A gente tá trabalhando com isso exatamente pra Porque tipo Beleza, beleza Fica meio absurdo, sabe? Beleza Se você pega um Burrow aí, você fica imparável Ah, nesse caso Ele é Bug, né? O que que ele é mesmo? É Bug e Rock Beleza Boco de Karate Boa Vai ser só 7 se você quer ir 7? 22? É Ele toma um de dano e está Dazed Agora nem que ele quiser, ele consegue atacar e fugir Então Deixa eu tirar o caranguejinho Bom A gente já tira o caranguejinho Ahn Rock Blast Do lado dele Não é Esquivo Pode ir, Hunter 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 Isso é um ataque mais forte contra ele que o meu? É igual E... Pack aqui do lado Tá Ih, ele erra de novo Ele erra Só tira 2 no dano Beleza Eu ataco novamente Uhum 21, 7 de dano Bom Não tomou nada Bom O Brock fala Eu acho que não é o suficiente Pô Porque está tarde e está 2 contra 1 e eventualmente vocês vão ganhar É um bom motivo, Brock Cara, só esse sistema para fazer Pokémon de pedra ficar útil Então, né Aí o Brock comenta com vocês Bem Dessa vez vocês puderam ver Com uma estratégia melhor E golpes mais precisos Foi bem mais tranquilo pra vocês É, golpes mais precisos Aham Eu estava mais querendo dizer quanto ao golpe de grama contra o Corsola, né Mas enfim Como está um pouco tarde, eu acho que a gente já vai parando por aqui E aí pra semana que vem a gente volta pra luta do Duncan e da Elisa, né Com dados novos Com dados novos Bem como pra conversa do Brock aí com o Kylie É Eu vou ensinar o meu dito a falar mexicano Espanhol Pra próxima Se quiser copiar o meu Pokémon, eu deixei do lado Exatamente Vocês podem fazer isso, viu Mandam merda Então Mas Muito obrigado aí pra todo mundo que está assistindo a gente Muito obrigado aos nossos jogadores E eu espero que todos vocês tenham se divertido Foi legal O Mutha gostou bastante Foi ótimo É E a gente vai aproveitar que está encerrando aqui um pouquinho mais cedo Porque amanhã nós temos um aniversariante É Então Vamos todo mundo aqui Parabenizar o Fael, né Eu acho que eu vou embora porque eu estou com vergonha Parabéns, Fael Parabéns pra você Parabéns 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 Valeu pessoal, valeu, valeu E de presente aniversário você ganhou a sua primeira BED Yeeey Obrigado Best aniversário ever Valeu mesmo Pera aí, eu acho que o chat tá tentando cantar Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado, pessoal, pra gente hoje Agradecer aqui as pessoas Dal Shotout aqui de sempre Agradecer aqui Ao Augustelus Agradecer aqui ao Bialjapa Ao Cabano Galáctico, ao Denison Félix Ao Digodig, ao Dinho Aki Nosso dois, Digo e Dinho Ao Electro Skateboard, Naminho Show Gudi 363 Gustavo Malek, o Kaz Miller O Misael BR12 Ao Parafuso, ao VCF 301 Ao Yossama O que que eu falei? Parafuso Cara, não coloca o nome desse É, é O Yossama Hoje a gente vai dar um gank Transcendental Porque o nosso gank vai ser no Youtube A gente vai dar um gank no Tomate Que tá jogando A campanha mais nova dele Que é baseada em Um cenário de White Cards Que é um cenário de Heróis e Supers Escrito, organizado Na verdade Pelo R.R. March Que é o criador de Game of Thrones Então tá jogando lá Aqui tá o canal dele no Youtube Vamos dar um gank no Tomate lá Muito obrigado, pessoal E semana que vem deve ter mais jogo Eu acho Falou aí Boa noite, gente Obrigada Boa noite, povo Boa noite Boa noite, galera